Eu caí de descorte, eu falei sozinho, eu falei, eu acho que eu caí, aí demorou aqui e... Aí eu não vi, pô, se tu falou e tu caiu, eu não vi, cara, é porra. Que de boca. Que de boca? O que? Quem foi que a... Ih, caralho. Deixa eu ir a farmando, cadê a live? Manda o link da Mix aí, porra. Mano, que de coia rola. Eu também vou me assistir aqui. Minha Mix, tu tá ligado, né, que eu tô farmando lá pra cima, pô. Pois é, eu não dia der certo. 514 mil, tô com 514 mil, porra. Se eu não dia der certo, eu vou doar logo 12 bilhões, uma vez só, daqui pra lá. Nossa, você é muito forte. Se donar, tá... Ou se... Se fica lá. Ah, predemônio, esse site da Mix aqui é o capeta, velho. Tá rabo adianto o game, né? Batalha, passo de batalha aqui no... Tô falando lá, isso assim, não é tá conto. Não, não é não. É 25, porra. Tá aí, Scar. Ah, já abri, já. Tá abrindo? 25, porra, tô te falando. Não, mano, pra ganhar 400... Gostou aí do meu papel de parede, Scar? Tu viu o papel de parede? É, Scar, viado. É, capeta, porra. Vai tomar teu cu. Ele falou três vezes que sim, porra. Não, 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 não tava saindo nada. Cadê a ti, ó? O moleque ouviu aí, ó. Também ouvi. Aumenta o volume dele aí, porra. Vou dar na... Olha, eu caí na caos de novo. Vocês viram? Eu caí. Não, não, eu mudei o servidor, porra. Mudei o servidor de squad. Ah, boa. Eu vi, pô. O Miranha usando o Nike ali no prédio. É, fica até chovendo ali, mano. Baixa a voz aqui do calango escuro. Manuco de calango escuro. Vai completar a squad, é? Vou, vou. Não, se eu chegar vai completar a squad com o pessoal da de fora. Ah, tá. Peraí, deixa eu abaixar aqui, vou fazer só configurar aqui as coisas aqui. Vocês não tem o normal, não, porra? Baixa. Ei, mas eu quero jogar o light, porra. Cara, tá todo no ultra aqui. Ah, está normal, está normal. Até que você ia ser mundiça, se eu gostaria de jogar esse. Opa, muito boa noite, galera. Boa noite. Oi, coelhaçada. E aí? E aí? Você ficou meio irritado hoje, cara. E então, mano? Ficou, cara. Não é irritado, é claro. Não é irritado não, mano. Rabugênio já viu irritado, já. Lá não é não. Já viu ouvi. Quando tu queria matar o porteiro? Quando tu queria matar o porteiro aí? É, esse foi um dos exemplos. É, não. Era coelho comunista. É, coelho comunista. Como é que era, mano? Eu quero que tinha um coelho comunista. Ele vai mencionar ele aí, eu acho. Não, mas acho que não está mais. Ele mudou aqui. Não, acho que mudou aqui da Viper. Não, coelho comunista sou eu. Gostei da homenagem, vou usar esse nick. Eu tirei o assado e coloquei o comunista. O que é que tu marcou ali, porra? Pessoal vê que meia dúzia de presença está aqui. Mas o dele tinha um símbolozinho lá do martelo. Lá do martelo com a foice. Da anarquia. Eu estou velho para essas coisas. Eu não quero fazer não. Vou te mandar, ó. Manda aí. Não play então aí, banho de caralho. É para colocar roupa todo mundo igual, é? Ah, vocês não vão me esperar então para entrar nessa bolsa. Uai, porra, entra aí. Mas é o light. É o light. Ah, é o light? É. Só roda o light no PC do Sky, mano. Ah, mano, acho que eu vou jogar um... Valeu, Gabriel. Valeu, mano. Vamos deixar nele eu trocar de roupa. Vou jogar um... Rod. Eu ia jogar um BF com... Com o Raul, mas ele não apareceu ainda. Raul marca para jogar BF todo dia. Aí ele entra lá no... Entra no... No Apex e... A terceira pessoa que está jogando, é? Eu nem vi, viarão. Foi mal. Caralho, isso é burro, cara. Essa parte nem se bota no primeiro. Que nada, Gabriel. Ficou mais tranquilo. Bem pouca corrida depois daquele horário lá, mano. O gráfico do Daishin é monstro, mano. Não, 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 é monstro. Não, é... Cadê o Coinda, tá aí? Tô, tô. Eu jogando. Esse cara, no dia que ele ficou puto lá, que ele ficou bravo mesmo. Ele até falava para a Samy assim, Samy, Samy, pega lá minha chuquinha. Ele, pra quê? Como é que agora eu vou amarro meu cabelo que eu vou fazer um xiri na cara desse zelador? É, amarrou até o cabelo, foi até o rabo de cavalo. Amarro o cabelo, eu amarro o cabelo também, foi. Ah, mas tá mal quando tu vai chupar. Ah, igual tá com o cabelo grande ainda, Samy. Tá. É porque ele usa na noite, né, mano. E eu refurei as orelhas lá. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, zack, zack, zack. Se fosse só a orelha que ele tivesse refurado. Pula, pula. Ah, pulou. Beleza. Refurei a orelha, Viara. Agora eu tô bonito, velho. Pô, uma vez eu furei minha orelha, meu pai, ele é PM, né, no tempo do regime militar. Ele falou assim, filha da puta, essa porra não tapava, vou esquentar uma faca ali no fogo e vou colar essa porra de novo. Falei, caralho, mano. E não é que tapou, mano. É que tava recente, né, que não tá recente. É de graça, né, dois gigas e meio, mano. Tu, pra tu internet 300 de mega aí, tu baixa em um minuto. Não, mas eu quero saber como é que é a otimização dele, o que que tem de diferente. Nada. Muito mais otimizado que o normal. Tu joga com 300 FPS brincando aqui. Sai daqui, caralho. Tem que ir pra duas aqui. O gráfico é bem chulazinho, entendeu? Em relação ao outro. É. É, tipo, eles pegaram... No meu pau. Do PC com os gráficos do celular e juntaram. É uma média, é uma média. Pegaram os comandos do PC e colocaram em cima do jogo do mobile. O mobile é coloridão, mano. O mobile é coloridão quando tu ativa aquele módulo lá, pra ficar colorido. Colorido. Saturação. Tem isso aí? Tem. 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 A gente pode pôr no suave, pode pôr no ultra. E realista. Se tu pôr no realista, se o teu celular tiver suporte por realista, ele fica igual o Publite aqui do PC. Tá aqui merecendo o meu celular, é? O que? Nada, caralho. Ai, caralho. Filha da puta mesmo, é amugento. O que? Ele, esse gordo de barra, velho, que tá fazendo live. É... 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 Tá gordo agora. Ei, RavgT, ele falou é o que? Parecia o Pablo Vittar, tá ligado? É o que? É. Porra, não tinha uma mira, mano. Será que não... Tiraram as miras com essa atualização? Não, a mira. Eu tenho 2x, 4x aqui só, mano. Eu quero as duas. Não, 2x não quero, que eu tô de AKM. Tem muito bot ainda nessa torre. E acordo com os caras, acho que não tem mais ninguém. Depende do horário, mano. Depois das 3 da manhã, aí dá uns bots. É, depende do horário. É 3 horas da manhã que vai ter bots, né? Antes, não tem. E aí, Lanzini, beleza, mano? Lanzini? É... Na live, cara. Olha o capacete de fogo já, acho, cara. Tá vendo? É, vem capacete de fogo já. Ah, era no... Era no 3, né? Ah, o... Coelho de baixo não... Não, vocês terminando... Vocês terminando de baixar... Terminando de jogar essa... É o meu caminho, né? Terminando de jogar essa o quê, rapaz? É o outro. E vocês terminando essa partida aí, eu já entro. Porque o microfone dele parece que ele fala longe, né? Ah, essa é dentro do esôfago dele, o microfone dele. Ah, essa aqui, caralho? E agora, porra? Olha, tua voz é rouca também, é? Ou não? A voz é rouca, caralho? Mais ou menos, depende. Puta chuca, né, porra? Não... Fala, Diego. Olha, tem uma SKS bem aqui onde eu tô. Olha, tem uma SKS onde eu tô aqui. Tu viu as minhas mensagens lá do WhatsApp, Diego, lá? Sobre o game? Olha, tem um Jeep aqui, ó. Um Jeep já, um bug. É um Scarelli ou um M4 aí, velho. Não achei, mano. Só achei AKM e achei M16. Ih, caralho. Esse aqui tava chorando. Tem uma mini aqui, ó. O jogo é feito, o jogo é feito e vai voltar pro lobby, pô. Não tem que ser melhor. Ai, caralho. Porra, viu? Tem bala de AK pra caralho aqui nessa casa, ó. Já tô com bastante também, eu não... Quero andar com muita, porque... É, pois não. Caralho. Ah, cara, sabe que... Me dá aquela reta lá que tu pegou lá, Rob, gente. Ah, eu joguei lá pra trás. Tá ali, ó. Naquela casa ali, ó. Não me engano. Aqui ou naquela azul de cima. Quer? Mira, pega aí, ó. Olha, lá naquela casa ali atrás, eu falei que tinha Scarelli, tinha... Vou trocar, vou trocar aí, ô, vou trocar aí, ô, vou trocar aí. Tinha... Silenciado aí. Eu não tenho nada, né? Pô, te dou, pera aí. Naquela casa ali atrás tinha um carregador ampliado. De M24. A fumada. Nessa... Nessa vermelha... Na amarela? Ou é na vermelha ali, ou é lá em cima na azul. Bora lá olhar. Vi... Tuip... Passar lá... É, tá instalando, mano. Tem jogo instalado lá, mano. O que falta ele fazer é... Ele tá continuando a passar o Zelda dublado... É... Legendado, sabe? Vamos olhar essas casas aí, mano. Tem até um barco ali pra gente ir embora. Ah, mano. O jogo renderizou e sumiu. Ué, mano. Eu tava aqui... Ué. Não era nessa aqui, não. Peguei a carga agora, né? Tá esperando sair uma nova atualização pro Zelda da manhã. Mas ainda não vou poder jogar. É, mano. O caralho. Primeiro kit. Também só tem um. Me corta aqui, Rapunzel. Não, pode jogar com ela. Eu jogo de AKM. Eu sou... Pro Play. Ah, eu peguei. Vambora, vambora. Tu tem ou... Tu tem ou... Oh... Me corta? Me corta? Me corta? Me corta. A gente... A gente deve dar full loot, mano. A gente só... Tu falou dos loot, eu não sei o que. Valeu, Coelho. Obrigado, mano. Pelo like. Ele tá falando uma coisa. Tu não tá falando de nada, cara. Não ouvi tu falar a boca nem... Abri a boca nem pra gemer, porra. Fala aí. Que é o Ascarelli. A menina respondeu, cara. É, eu também não vi nada, mano. Também não vi, mano. Vem cá, Oscar. Vem pegar esse doitão que eu vou pegar uma ponta aqui. Ixi, tem uma SDR aqui, mano. Acho que eu pegasse a SDR aqui. Ui... Só não vou pegar pra fazer no 24, né? Tem a K98 aqui. Não quer a K98 e... Renald. Eu quero, eu quero. Aqui onde eu tô. Olha onde eu tô aqui. Tu ouviu agora a cauda loot aí, ó? Eu ouvi a rabuzinha te falando aí que tinha uma K aqui, ó. Eu mudei... Renaldzinho. O nome de todo mundo. Falta só o... Falta só o... O carregador pra mim. Faz duas armas tendo carregado ampliado, mano. Eu quero, né, mano? Não gosto de ficar luteando muito tempo, não, aqui. Passa meia hora luteando e... Cinco minutos... Um minuto de trocação. Eu gosto de ficar me trocando logo. Tem uma moto ali, ó. É uma moto ali, ó. É uma moto ali, cara. É, Ribeira de bundinho, tu viu? Tô cearense, porra. Tô sem andar de moto desde... Cinco anos de idade, cara. Viu? Viu? Viu, cara? Ele vai virar essa moto aí. Será que o Raul volta do tráfico, hein, mano? Meia-noite meio ou uma hora, mano? Uma hora da manhã, Raul chega. Pega essa moto, deixa eu pegar essa moto pra mim aqui. Eu vou pegar essa aqui. Bora embora, Renald. Vê essa rapariga pra lá. Tem outra moto ali na frente. Mano, tá desalinhada essa moto. É de dois lugares, essa daí na frente. É... Pega aqui, Renald. Fica nessa aqui mesmo. Se você quiser vir comigo aqui, vai ser muitas manobras radicais. Caralho, gangue da moto. Democoteiro, fantasma. Tem a panela aí? Olha a panela, olha a panela. Olha a panela. Viu? Ah, porra. Eu vi, hein. Mano, ela der fuego. Caralho, é tudo no outro jogo aqui. Ah, caralho. Peraí que o meu chat fechou aí, minimizou aqui. Ih, caralho. É bem provável, mano. Vai depender de moleque. O que a gente estiver jogando, a gente vai... Vai só mudando. O que? De jogo, plantão. Você vai ter R6. Vai ter R6 hoje, né? Jogar com você. Caralho, de coisa que eu apoto. Será que vai... Mas tu apagou o jogo, caralho. Eu tô com a paixão de novo. Você é muito metido, né? É, adoro, mano. Entrando de mega de internet. Eu com 60 aqui, feliz pra caralho. Vou dar um mortal da equest, ó. Ih, caralho. Tá de colete humanos. Será que eu consigo mudar de posição se eu der um mortal? Então pode ficar de quarto pra mim. Não é mortal? Pô, vai ter uma plaquinha aqui proibida de entrar cachorro, mano. Aí, ó. Já não entra aí, ó. A três lugares. Varei, ó. Pô, colete doido. Até que vem, ó. 4x. Pô, já, mano. Beleza, Lanzini. Valeu, mano. Tem panela. Tem granada. Tem bang. Ah, porra. Isso que é o foda, mano. No 762 você não consegue... Carregar as coisas, mano. Pesa pra caramba. Espera aí, bandi viado. Tá aí, mano. Tanto é como o celular dele não dá pra carregar nem 340, mano. Caramba, fica cheio. Valeu, André. Onde filha da puta. Aê, apareceu, menino. Aê, apareceu, menino. Vai tomar teu cupo, porra. Eu vou te banir. Eu vou te dar banho, porra. Eu vou te dar banho, porra. Tu achas? Meu Deus. É né, cara. O WhatsApp. Vou sair do novo. É isso, cara. Vou pegar um bloco de mágo agora. É, eu vou trocar o telefone aí, cara. Despertador aí, os meus 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 meus... Despertar como? Tu acha que isso aqui é uma rosca? Tu viu que o pessoal fica trolando o rato na live e ele levou ban, vocês viram isso? Eu achei um sinalizador aqui, atira pra cima então, atira pra cima, atira pra riba, tem que ser pra riba, caralho, faz pouco barulho, pô Bilal, será que o sinalizador também? Ah pô, desde o começo, vamos lá ver um avião já, deixa ó, olha a escadélia aqui mano, eu quero carregador ampliado, eu não to vendo, pois é, não to vendo ninguém aqui mano, o cara falou que não tem mais bot e também não tem mais play. Ai cara, ele caiu na primeira cidade! Tô muito bandido, eu. Cadê o avião, mano? Ah, sério? Não, ele foi pra lá, mano. Ele falou que não conseguiu ouvir o jogo. A gente tá aqui na sala. Não, a gente tá aqui na sala. Ele entra na calma e a gente tá atrapalhando ele, porra. É, e é a minha sala ainda. Amigos do SCAR, porra. Ele ficou... Ele e o Maia Draco ficou puto comigo. Oi? Tô mandando um convite pro Machado que entrou. Colete dois. Não, manda pro Machado não. Se eu mandar pro Machado, eu vou dar a banda aí. A Bungente não vai brigar se eu der a banda no Machado, não. Vocês são fodas. Pois é. Mano, tinha alguém que tá... Quem é que passou pelo Colete 3 e deixou aqui pra mim? Obrigado, tá? Eu deixei a M24 aqui, Bungente. Dá pra ele, dá pra ele. Porra que tu pegou aí? Eu peguei a W dele, eu roubei do loot dele. Porra. Não, tá vendo? Já tá pra fazer parkour aqui já, SCAR? Ah, é só no meio da CIS que vai vim. Vai vim o mapa e o parkour. Ah, vai tomar no coitão. Qual é o mapa? Um Bungente lá, o da neve. Tá na hora, né? Ah, não é. Ah, o jogo tá na hora. Ninguém joga, ninguém joga essa porra desse mapa. Oh, tem 8x aqui, ó. 8x aqui dentro, ó. Vai embora, agora no meio da CIS. Vamos marcar no meio da CIS. Ninguém quer 8x, ninguém quer 8x. Me dá essa porra, me dá essa porra. Cadê? O que é que ele tá animado lá com o solo, mano? Com o solo? Com o solo? Cara, eu nem cheguei a ver, mano. Eu não vi nada de que eu fiz esses dois últimos dias. Enrola lá. Pegou minha moto, né? Ah, essa aqui é a minha. Atrapalhar a casa da minha casa. Vamos embora, vamos lá. Vai dar uma volta. Vai dar uma volta, Rinaldi. É, mas isso é só pra testar, pô. Isso é só pra testar. Como é que o cara faz lá o Autobots? Vamos rodar. Caralho, acho que não foi ninguém. Ah, pô. Ai. Vai demorar pra caramba pra ir a partida. Olha aí, Ega, moleque. O moleque é manobreiro. Deu o drop. Vamos no drop, vamos no drop. Vai, nego, no drop, ó. Vamos lá. Porra, vamos lá. Eu sei que gosta de treta. Eu só acho que o Apex vai voltar a ficar no top 1 lá quando os streamers, tipo, do Lanjimacê, do Viper. Ai, filha da puta. Só os streamers do Influences, sabe? Os Influences digital. Aham. O que é do streamer do Influences? Pra alavancar o Apex. O Apex. Porra, mas... Ah, tem... Tem... Capa 3 aqui. É, tamo da cor, véi. Mila 3, caralho. Valeu! Porra, até... Tô andando de moto a meia hora. Nem eu não tinha nem player. O Rabu... Olha onde foi que o Rabu Gento quis cair. Abre o mapa aí. Tá marcado em azul, ó. Abre o mapa aí, Rabu Gento. É, tá ligado. Vou abrir aqui. Mas isso não tem mais nada a ver, porra. Ali já tá o gasto. Olha aí, Rabu. Olha onde foi que ele quis cair, olha aí. Agora é de cair logo. O avião passou aqui pelo meio, porra. Em cima da escola, caralho. Aqui. Eu tenho só 25 mil, né? Contando com vocês 22... 22 só, né? É, caralho. Vai tomar no teu cu, rapu. Vai tentar teu bundo se eu souber matemática, porra. Não, porra. Valeu, cara. Ah, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, 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 ai. Aê, é uma ação, daí. Tem cara aqui, porra. Não sei onde tu tá, mano. Meu Deus, essa puta tá velha. Qual é o mapa? É, o gel, é? É. O cara morreu com um bote lá do Uruguai, ó. Tem cara indo lá pro Droto lá, onde tu tava. Ele tá me matando aqui, ó. Ah, me matam na panela, vai. Vocês deixaram o cara me matar, velho. Onde foi deu, ele na panela. Não, olha os filhos da puta, onde é que tão, mano? O outro lá. Meu Deus. É, a gente tá passando de moto, mano. Todo mundo tá passando de moto. O bote tá puxando até a panela agora. Era um 25 com vocês, agora essas são... Sansão e Dalila. O leão não foi ele que morreu, ainda tá aqui, velho. Vem pra cá, Doc. Vem pra cá. Agora a gente morre também. Tá. Agora a gente papo. Tá aqui sim. Tá abrindo, tá abrindo, cara. Eu não sei como. Estou vindo pra cima de mim. Estou de co... Caralho. Viu lá? Acho que é o tiro. Viu? Acho que é o tiro lá. Eu tô vendo o tiro lá atrás. é o que ele morreu Eu não tinha play, mas também vai aparecer Eu vou lá pra caralho esse squad Demora pra chegar a bala, mano Até que eu fui do meu silenciador buscar Ih, caralho Porra mano Não vejo, não vejo Morrer Cacawait Porra, não dá pra observar ainda não? Cacawait Como sempre Chama aí, Reynolds Não tem Bronze Reynolds O que é que tá teu nome, cara? Calango escuro, porra Cuidado que os caras vão te comer É pub, porra, é pub Cuidado que os caras vão te comer, né? Coi de calango escuro aí, tá doido, é? No pub, direto pro bairro, sempre foi calango escuro Piada, vai entrar O Kennedy não vai entrar mano, tá vendo essa onda do Kennedy aí Chega ou assiste RUI ASSISS Pusbre Eu boto só uma palavra Toque só... Então, só rock Então, tá aí, ó Pode cheirar B É PP, hein? Tanta merda que a gente fala mano Se eu levar a banana no Face ainda tem o O Mix, o YouTube e o Twitter O Twitch O TV, porra, tá doido A Cube vai fechar, a Cube é a Nima É, a Nima A gente vai pra Minecraft Live lá Mas a Nima acabou de abrir, pô O Tecnócio não tá com contrato de um ano com ela É, mas isso não quer dizer nada Contrato não quer dizer nada O Cheve faliu a Cuma Vou fechar, mano Não vou fechar aqui no Brasil, né Uma vez eu fui fazer na Nima, eu acho Não, como eu te vi Quando eu abri a live eu tinha 80 bots me assistindo Não, mano, mais bots igual no Pub já No Pub Lite É, mano, tinha 80 bots me assistindo Tem, tem que baixar o aplicativo Aí tu, no celular Aí, eu sei que no celular é no computador Aí quando tu Inicia a live no computador Tu tem que no celular confirmar a live, sabe Eu já pinguei, tá Não, cara, é muito chato isso Aí é igual 58 de ping, 57, 53 53 de ping Eu tô com 33 É, idade de Cristo 33 Na idade que ele morreu, pô Na idade dele já é outra, né Desde quando ele morreu pra cá Tô com 120 120 negando, né E quando ele morreu pra cá Era 2000 e... 19 mais 33 Vocês nem falam, né Pula, pô Tem que avisar Não, eu falei, pô Falei, já marquei no mapa É, a cabeça grande aí, né Porque é assim mesmo, né Muita informação acumulada Não sou cearense, ô filha da p*** Eu sou do Nordeste, cara Mas não do Ceará Não, mais que a gente fala Não, Ceará é referência Cabeçuda é do Nordeste mesmo Todo mundo do Nordeste Só muda o formato da cabeça Formada piroca também Porque o Rolly se abre, Rolly Pode achar grossa Já morreu aí Ah, não chama mais Quem mais chamou esse Renaldi pra jogar, hein Tá lá no L, tá lá no L, Iska Matou o Renaldi? Foi Acho que foi Tá lá no L Meio tu F*** Tô sem arma, caralho A gente vai pra cima dele, tem arma Só no c*** Ah, chega, eu vi o boneco gemendo Manequim, chegar Tem mais de um no boneco Ah, tem um tiro aqui Deu no manequinho no meu corpo P***, cadê os caras, mano? Poderia reclamar Tem um aqui, cara Tem cara aqui Os caras sobem pra cima full loot Dois aí, uma pra direita Ah, demônio Não, tá cá, na tua frente, cara No final disso, caralho Logo na gaietinha Ah, demônio Nojo Eu vou precisar Não dá pra denunciar de cá, não? Nabo 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 Erra, olha o coelho Quer saber que horas é que tu fecha a boca aí, mano Quase tu chorou Calma, meu Mano, ele me dá bronze É, é Raul, é isso aí Caralho, não adiantou nem manter anonimato Porque tá captando a tela do meu computador Esquanto eu falei, é Raul Isso daí eu falei, não lê a mensagem do Raul Aí apareceu na tela Embora o bootcamp agora Não tá te garantindo ali Tu quer cair no bootcamp Não lê a mensagem do Discord no computador não, rapidinho Não, não, do WhatsApp Aham Pra saber, né Com certeza É Marca algum lugar aí Como era o nome daquele cara que gemia lá Que o Tecnócio chamou ele pra jogar umas 200 Como era, mano? Era um streamer que ficava gemendo lá Não assiste Tecnócio, cara Era um boludo, pô Não, brasileiro Brasileiro é de merda Eu esqueci o nome dele, mas eu sei quem é que você quer Ah, o carro aqui parece papelão Eu não tô nem olhando o mapa Pra dar uma merda, pô Isso aqui é mal gosto Tá igual o teu mobile sem textura, pô Bota no ultra aí, então Tá no ultra, pô, meu 160 já fica aí Ah, pula aqui na direita, pula na direita, rápido Ah, caralho, você decide, marcaram nem na puta que eles param Ah, ele é campo bravo, pô Foda-se, já foi, faz que todo mundo pular Nada pra lutear lá Sim, sim, sim Sim, Rishka É por isso que ele Tata comigo Olha só Ai, quando eu der aquela treta lá com o Skippin, tinha 50.000 Skippin Quando eu der a treta aqui comigo aqui, é um negócio que não parece nem 5 Manda o coelho aquele, manda o coelho chamar o síndico dele pra bater nele de novo Aí dá 50.000 Ai, que delícia O síndico de novo, velho Chama ele e faça porrada Síndicozinho, síndicozão Ah, mano, a cabeça enganchou, velho Só porra ser areia sem esse boneco Porra Quase Aqui eu Porra Tu viu? Viga O que? O cu da gato quando abriu, que você nem entendi, engoliu Nossa, foi muito rápido, que eu nem entendi quase Não, engoliu Aqui, quer alguém com a gente aqui? O cu da gato quando abriu, pô Carinho, massa, que lindo, cara Pô, mano Essa live... Essa live de frame FFM Renda no FFM Não tenho, mano FFM, FFM 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 Stranger Stranger Eu acho, não Nunca assisti essa porra Essa porra, mano Sapo É mó moça Em The Walking Dead, velho The Walking Dead eu nunca assisti, mano Graças a Deus As três temporadas As três temporadas As três temporadas As três temporadas Beleza 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 Bate 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 esse cara aqui Foda-se Punto Bate Foda-se Bate Foda-se 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 Não dá pra confiar no Skah não Deixa eu te matar o cara, mano Não dá pra confiar no SCAR não, mano. O cara tava entre eu e o SCAR, eu falei aqui o SCAR. Esperou morrer. Já chegou aí o... Já chegou aí o... Acho que nem saiu ele, acho que nem saiu ainda daí de São Paulo. Volta pro meu rolô. Vocês tão jogando timinha aí também, parece? Pela quantidade de play. É. Esse é louco. Dá pra quatro, hein? Não tem de jogar com a gente não, portador. Atrás, 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 direita. Abri uma porta. Isso, viu? O dia ele falou. Tu finalizou dentro da casa que eu matei? Deitei? Não. Vou matar os caras da SKS. Já tô no menu já. O que é o tempo que eu vou falar? De casa, que casa? Não, eu ouvi. Eu ouvi lá atrás, lá. Não tem ninguém mais não, mano. Não, já foi. Já são os quartinhos. Estou vivo aqui. Esse personagem do Robudino tá parecendo o Hulk, é isso? Do Resident. Esse meu personagem aqui, pô, é... Usa aquela roupa de jogar bola, foi jogar bola e tá toda suja. Bora, pô, volta pro menu. Ah, eu tava matando o cara, pô. Cadê tu? Eu tô dizendo pra vocês que o SKS, ele só... Só aparece full loot, cara. Ele tá full loot ali. Falta tu, calango. Calangozinho. O que mata foi os caras que a gente matou. Pô, que mata os outros caras, pô. O cara pegou tua costa, pô, Resident. Pô, que demais, cara. Ele tava em cima do telhado, lá, esperando. Cara, ele veio seco, ele finalizou, moleque. Ele finalizou, tá nessa, mano. O play escrota fica duro, mano. O SKS, cara. Prefiro o Sobravedo que o morrer escrota. Então, canta a música pra ele aí, SKS. Ai, que delícia. SKS? Oi. Canta a música aí. Essa música é a música de macho? É, essa é aquela de macho. Peluta. Se você daqui deve ser viado. Vamos ser pra sempre. Ser viado é um babado. Muito forte. Vai, mete em cima, mete em baixo. E aí, pô, peraí. Bom, meu nome é Lohani, Beccanani, Wendry Smith, rá, rá, de raio laser. Eu venho da 25 de massa, eu dou o cu todo dia. Eu sei que os capazes de apresentar aí, né? São 10 salas gravadas. 5 saltos acertados. 5 saltos no peru. Caralho, a Man... A Manabaria Braga jogatou os cachorros, não foi? Ela jogou os cachorros, cara. A Manabaria Braga jogou os cachorros, bichinho. É mesmo, a comida fica boa lá. Onde esses cachorros? Onde esses cachorros? Cachorro tá pedindo comida. Ah, ela na terra da poçada, ó. Qual o barulho que a Longo faz aí, ô... Onde que a Longo lá, tu faz o quê? Porra, não dá tempo não, porra. Não é nada que eu comi antes de ver, caralho. Acho que é do barulho da frigideira, né, cara? Caralho vai... Já frita no asfalto, que é quente pra caralho, hein. Ah, falou, falou o cara que mora na cidade mais fria do Brasil, beleza. Pô, pega até que aqui no Rio tá frio, caralho. Aqui no Sul tá frio pra caralho. Aí eu escutei o nome falar, pera... Liga o ar-condicionado, eu falo, caralho, tá quente aí? Eu digo, pô, a gente nunca soube o que é frio aqui. Não, aqui não. Aqui tá 18 mil, cara. Bati o papagalho pra tocar logo. Porque o papagalho é God. Eu vou até comprar aquele mouse da Corsela que deixa a mão quente, tá ligado? Quando liga o RGB. Quando eu quero ficar com a mão quente, eu coloco a mão no saco. Nossa. Meu Deus, eu sou capado. Tá capado? Tô. Coloca na bolha, então. O pai mandou capar pra não fazer filho. Pra não seguir a prole. Tem aquele pacotinho igual da Watson, né? Tu se sente prazer só pela bunda, então? É, só pela bunda. Ah, filha da puta. Tu entra aqui, tu pega meu loot, tu vai levar um tiro. Eu não, ainda tem. Isso aqui, ó. Rio de Janeiro é... É, o que é foda, né? Tem uma gente aqui, mano. Vocês viram? Uh, um monte. Não, não, não. Qual é o preço do carregador? Não, eu não vi. Ué, fresco. De munição azul e de carregador ampliado pra essa... Wrecktel. Eu vou botar um tabu. Aplicaram o parkour já aqui? Não colocaram ainda de acordo com o Minus aí Puscar Bataram o parkour aqui Ih cara, deixaram uma carna Nietzsche aqui foi? Humilde, obrigado Os caras não prenderam aqui ainda Pra parkourar Os caras que não são parkour deles não Opa, na fronte mesmo Eita, vai tirando Foi em mim, eu não vi Alguém tem mira longa? Alguém tem mira longa? Mira longa, mira longa Quase isso, quase isso Vem, me dei, me dei Ai, minha escala Pô, mas eu vou pegar e vou levar a tiros Pô, mas eu vou pegar e vou levar a tiros Quase se vira com ele Foda-se Não tô nem ouvindo Deixa lá a escala Tá embaixo ele é Não Caralho Caralho Tem direita também Foda-se 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 Tá vendo o cara por fora do muro Tá vendo o cara por fora do muro Não, esquerda ou direita Eu não me fico endi Exato O cara queiłne pete, tô ouvindo fácil Esqueira Corte esquerda Corte esquerda Na casa branca . 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 Tá morrendo pra esse cara aí Porra cara, você morreu pra esse cara aí Foi porque ele me pegou quando eu pulei a janela E aí eu caí no chão e disse a maca Ah, que essa que mandou tu pular a janela Mentira, tu tava ali no meio do bagulho Quando eu ia plaquiar Quando eu vi ele tava entre os negócios Olha lá Não, mas isso porque eu já tinha pulado a janela Eu caí no chão Olha que mente rouba Tem um K3 nessa casa aqui mano Eu quero, eu quero 42 também se tiver Vira o K3 Vira o K3 Não, dá o K2 Ah tá eu tô correndo aqui Então um Ruxo Leite 2 Quero um Ruxo Leite 2 Matei um monte de cara eu não vi e loot ninguém Loro! Loro quer biscoito! É... Não tem nenhum kit fôlego Tudo luteado Quem gostou do Loro é o... O Ravel Gostou também a escada do Loro? Gostei, gostei Gostei nada do demônio do Loro Rá barulho pra caralho Tem um Loro lá em casa que ele fala Demônio Café é? Tem que ter 4x? Ah, tem uma sobrando aqui Tem uma CX XX? Uhum Colete dois sobrando, um aqui ó Qual é o Snider? Carnage Flash Uiuiui Pega... Pô... Meu Tem ponta janela? Tem Ah... Pessoa de Flash É doido mano, é difícil de... Não é eu que to atirando aqui Tô usando da... XP com 4x na... 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 na Vector Pega aqui ó Já tem mira laser aqui? Já Porra, sempre... Sempre tem, porra... Red Doge, tá dizendo? Não, mira... É aquela... aquela porrinha... O Lazy O Lazy O Lazy O cara mira Lazy, cara O que é que tu querendo me dar? O que é que tu falou? Toma aqui Tá dentro da casa lá, ó O que? Mas tu não falou nada, porra O que é que tu tá me dando? Foda Tu quer... tu quer me dar dentro da casa? É isso? É Ui Ué, que é isso, cara Cadê? Ele falou, eu quero te dar, não falou o que? Não foi, Raul? Ele falou dentro da casa? É Falei, tá aí, ó Muita possibilidade, né? Ué, mas tu não falou o que era Ó, tambou Cara, é igualzinho, viadão Né? O Lazy O Lazy que é biscoito Bora pro meio Tá no meio, já Ó, tambou Quer ir lá pra cima, não? Ah, olha aqui, ó Tambou aqui, só porque tem drop, ó O cara tá na vila da direita Agora eu vou pegar o K3, que fala que tinha ali e não tinha Aug Peguei Vamos tirar o A3 aqui Liga lá, Gabriel, se esse carro aqui não é igual o do pai do Bibi lá, ó Hehehe Hehehe Home do pai do Bibi Ô, se achar um carregadão pro TRD, eu acho que não sei Tá Tu sempre foi gay assim ou, cara, com o tempo só que tu transformou? Não, foi a idade, mano Foi a idade Foi a escola também Na escola pra ser gay? Na escola pra ser gay? Integral Aham, é não, entre escola e integral transforma todo mundo em viado Aham Muito forte Vira, vira Passa o dia lá e tem que fazer alguma coisa Ela também quer uma velha É um pré-requisito É, pô Na escola, meu amigo, lá na escola, se não tivesse caso de professor ou de alguém achando aluno trepando uma vez por dia era pouco Lá em trepar eu queria um kit, eu não tenho nenhum kit Aqui, ó Lá naquela vila, em cima do morro, lá naquele campão Vem aqui, ó O Gabriel é igualzinho Vou pra ser, Fiskar, o que tu tá fazendo pra ir? Quero matar os caras porque tá atirando aqui Olha quem tá atirando que eu tô multado Em cima da vila Hum, tá Certo Louro Eu não tô achando que eles estão mais close ali, ó Por trás da vila, né? É Deitei Fiquei vestido na cabeça aí Era, era o que? Era, abriu? Capão, capão Abriu? Ah, vestido, vestido Eu não vejo Agora já me vestido, não acredito? É Não tá vindo Eu não vou nem Vem pra cá, chato Não, não Não, não Cadê ele? Tá na árvore, ele? Não, não Não, não Não tá mais no peito Marca, marca, marca o rush dele aqui Ele vai vir aqui Não Não, não, não joga em mão que tu vai espotar gente, tipo O cara que eu deitei já levantaram Caralho da Smoke, que feia Tem pré-requisito agora pra ser Smoke Tem que ser bonita Beleza, não se põe na mesa Ajuda, ajuda, ajuda o gay que eu to marcando aqui Atirei rápido, não deu pra mirar na cabeça Morreu direto? Não, né? Pela esquerda, esquerda, esquerda Com o meio aqui Afinal do muro onde tem um coqueiro Ela tá se curando bem aqui, na pedra Tem granada? Não Esse áudio até o áudio é feio Não dá pra ver os caras vindo Isso é uma atualização Muito em cima, né? É, normal Já tá close Esqueceram Esqueceram Atrás da pedra Atrás da pedra Granada Opa, lá das costas Já tem mais chegando ainda Matou esse daí, Reynold? Não, por ajeito não Matou agora Fica calado aí Ah, tu fica assim, é? Desce Que nem o... Tá vindo Ah, não Que nem o Rose Como é, drop pra ali Onde estava, tá? Pô, não tem uma 2x aí, não? Vou pegar a kit aqui pra ti, ó Pro jogo, aquele cara lá Que foi morrer na pedra ali agora Vem três kit aí, rabo de atrás, ti? Ah, vou pegar Não, que eu fui em cima Se os caras luxuam lá Ah, o da pedra, eu luxuei É granada ou não? Vou ver Essa aqui não tem nem uma granada Pegar a mola, toma Tem car 98 aqui, compensador de snipe Cadê os caras que estavam tirando aqui atrás? Uma vila depois do nosso 280 Tinha muito de pegar praia, eu acho É, vambora Colete dois furos Vou pegar Camila, drop Ali pra direita, ali, na outra praia Vou pegar esse colete dois aqui Pra chamar 2x eu quero, tá? Acho que vou pegar um barco, vou lá pra... Ó lá, ó lá, ó lá, eu vou marcar Lá no... Onde eu oitinha, foi em cima da mão Já vi, já vi A última árvore da direita, vindo pela direita Toma esse HS então, filha da punta Até bugou ali Outro tá entre as vilas Tá na vila, entre as casas Essa é a vila aqui da frente? É, onde eu pinguei ali, ó Na frente do Rennard Ele tá na direita do Rennard que eu deitei Lá da vila, lá da vila Carrega, lazarento Porra, demora muito Tá pulado, né, que eu te vejo Ó, nós mofos, tem um caído, tá? Tem um full direita aqui, full direita na... É, tem um full direita, viado Na borda aqui, né? Eu ia tomar no full agora Na árvore Na árvore Ó, nós cortinham na pedra aí, ó Ó, nós cortinham na pedra aí, ó Ó, tem um telhado lá Lá pro fundo lá Tem um da casa Telhado? Tinha um lá no fundo, tá? Ruxa, ruxa, cara Que ruxa, lá não tá safe não Ele vai ter que ruxar, mano Uau, é o viagem a norteu Bora, baita Foi todo mundo? Não, 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 tem mais Tira o lado, tira Tira o lado, tira Tira o lado, tira Tira o lado, tira o lado Acabou, acabou Não, é lá pra outra vila Outra ilha que tá atirando a gente Ah, não, mas eu tô com o outro aqui, ó Caralho, tô sem capa Sem colete Tô, também Eu tenho 49 coletes E eu tenho 8 capas Caralho Me dá um colete desse aí Meu colete é 3 É melhor que o meu, pô Que sacanagem, tá zoando Falando que dá 39 coletes Ah, 39 de vida, caralho Você, caralho Daí o cara tá retirando Fica parado não Eu sou, sou boy, mano Rola Tudo bem Quero 2x, pô 2x, 2x, 2x Tem 2x Tem 2x Tem 2x Tem esse lançador de Slip aqui Já tem já, mano Pega pra ti O 2 é pra Jaku 40 segundos Eu não te dei, ô Pois é, eu tô dizendo que ele já tem Ele já tem Ele já tem O viadão aí já tem Ele já tem Ele já tem Fora, vamos fora Vamos pro direita Vamos pro direita Já chegou aqui, caralho Vem, vem, vem pra cá, demônio É, mano tá safe aí Vamos trocar aí Pra cá, Kennedy Reinaldo Reinaldi Beleza Requ followers Eu mandei Lopes Paroso Vamos pro carro branco Olha Ali ó É o meio da safe Que é isso? Pega, não tem mais bot no Caraca Que cara que isso? Não tem cara amendo... Calma, de onde, cara? Tem a viatura tritinha. Pra ai tira! Não, deixa a atira de... Calma, caralho! vai ter que ser do gás ele não tá perto do cara tu não matou eu matei eu dei dois tiros do brilho na perna tem um policia a ver tem um 4 eu sabia que o o tite tava testando a partida e tem um coach É o... é o... Tô mandando aquele molequezinho lá da... É o japonês safado Tô de sub, naquela distância ali não dá pra trocar nem a porta de sub Tô mandando o japonês safado lá Jaro no muro A esquerda tem, a esquerda tem A esquerda tem, tá? Mas a esquerda tem em cima da montanha Acho que estão em cima da pedra aí, olha. Direita lá, na pedra Não, tem não, tem não Ó, em cima de vocês aí, ó Eu sei que tem, mano Tem a esquerda aí Ah, mano, deu o... deu o... Tá isso, cara. Eu tô tentando essa primeira vez Olha aí, na direita ali Aqui tem high ground Acho que não tá nem na safe os cá Não tá nem na safe, né? Não, não tá nem Os caras não devem voar, é? Não dá Não, não leva Eu sei Não vem que vai fazendo barulho também Vamos dar uma volta lá, dá uma volta lá Vamos para as teixas Aqui, aqui, ó A gente tá ficando bem aqui, ó Ih, caralho Pura Esconde aí, mega Fica aí, né? É, o negócio que é... três Eu vou querer ter O demônio Vai te morar? Eu assisti o velho, então Acertou, hein? Acertou, hein? Isso aí? Ganhei Ai, ó A parte dessa errada O gado Eu rofei o cara dentro da smoke lá Ele morreu pra... Pra zona Mas é muito burro Quantas horas... Quantas horas... Quantas horas tu tem de pub aí, calango? Eu? Aham Coisa aí que tu quer ficar ensinando, cara Reza pro padre Não Não, desse aqui Não, desse aqui Não, e no outro, no outro No outro, tem quanto? 10x, no 10x, não Mobile não conta não 10x 10x? 10x eu tenho... 8, eu acho E mobile? E mobile, tem quanto? Hum, acho que 200h 500, 600... Já tem assistência de mira lá Ah, vou olhar aqui Já desplei já Olha, no pub eu tenho 1.361h É, eu tenho 1.298 Pô, deixa eu colocar aqui Tinha rosa também Pô, deixa eu colocar aqui Não, o pub já tem predador Aquela porra Hoje só é predador de xereca, né? Hoje só é... Não, eu não vou falar isso nada A gente só tá aqui dentro da lata Não, eu não vou te matar o cu Pera, eles cancelam aqui Eles colocam a roupa também Eu não vou falar isso, seu porro Pega a calça? Pega a calça que você tá usando? Ah, não É diferente a calça, né? Bota a jeans, bota a jeans Eu vou botar a jeans Tira a calça de jeans Essa? É transexual E na cara? E na cara o que? É a bandana de fogo Não tem nem bandana de fogo Só tem essa daqui, ó Tem um negócio pro pescoço, lembra? Percurso, ó Tem um negócio pro percurso O Dr. Ray tá com a máscara de doutor dele, ó O Dr. Ray tá com a máscara de doutor dele, ó O que ele tá porra no T3 já era? É... Ah, nenhum dos três? Eu acho que tem esse aí Não... Tu que deve ter ido pra caralho, cara. Tu só joga isso. Acho que os cara, naquele dia lá, o meu nunca caiu. Falei pra tudo isso a primeira vez, cara. Não, porra. Quem caiu pra internet, porra. Pois é, porra. Mas é que não dá esse negócio dessa perda da internet. Não dá pico. Que vocês ficam no Discord. Ah, não. Mas é o Discord. Acho que ele segura o lag aqui da... Acho que o jogo não segura. Ah, mas eu quero saber. É, mas caiu. Caiu pra internet, não vou jogar. Pois é, mas tu caiu, porra. Quer dizer que não tem nada a ver, então. Jogo com internet. Se ficar sem internet, uma coisa puxa a outra, porra. Eu vou dar uma chapuleta da minha copia amanhã. Eu vou ligar pra lá. Porra, minha internet caiu sendo a melhor internet do Brasil, carai. Não, o melhor é a Vivo Fibra. Então é melhor. Não, saiu na pesquisa, né, mano. Vivo Fibra. Depois vem... É... Claro. Depois vem... Oi. Depois vem não sei qual. E depois vem NetVirtua. A NetVirtua? Porra, pergunte um carioca se a NetVirtua é burra. É burra? Não, ela é quinta. Ela é quinta melhor na avaliação lá. Só que como a Claro comprou agora... A Claro comprou a Net agora, acho que chegou de disputar o primeiro lugar. Mentira! Olha, já tá marcado. Tá marcado o mapa. Tá marcado. Cadê o Raul? Tá aí, Raul? Tá aqui, ó. Raul gosta da NetVirtu, mano. É burro? Eu não gostei do Raul não, cara. Caralho... O... O... Como é o nome daquele... A maioria dos streamers... Mano, porra. É... O... Tipo... O Jonas, ele não gosta. Ele tem NetVirtua lá. Porque NetVirtua é quando tu... Ele streamar, aparece e aumenta o ping. Ou quando faz download, aumenta o ping. Igual a Oi, sabe? Caralho, agora caiu gente, mano. Muito forte. Muito forte. Falando, cara. Só tem play agora. Play a Nauce. Vou dar até K. O Jonas ainda tá largado, hein. O que é a minha casa lá? Morri. Caralho, ganhei uma partida. Eu tava de Vector, mano. Tá, porra. Acho que tem um cara contigo, os caras. Não sei se foi uma expressão mínima lá no final. Eu ouvi, eu ouvi. Toma, Renan. A gente pega aqui e vai aqui. Vai direito pro muro, tá? Pega, velho. Eu ouvi, eu ouvi. Tá, velho. Tá, velho. Tá, velho, tá. Tá, velho, tá. Os caras estão na card de altas embaixo, cara. Ahn... Vai vir, caras... Tá me ouvindo os caras? Boa. Dentro da casinha. Qual casinha? Esquipinha? Morreu, morreu, morreu. Eu tava me ouvindo, tava conversando com estica, eu tava me ouvindo? Eu tô, eu tô. É porque tem um cara que tá vindo esquerda que eu não... Tá esquerda, já vi, já vi, já vi, já vi. Mas não foi ele. Estou ansiado chegar a puta na casa. Ficou com o leite ferrado do cara. Tem mira alguma. Caiu o Reynolds. Três. X. Não, tem um cara arrochado aqui, irmão. Eu rasquei muito ele, não diz isso. Falei que tinha um cara a cruz, irmão. Pra lá, embora lasca. Corrido. Não, ele veio me enfrentar ali. Aí, voltou. O cara tá longe. Vou acessar os caras, Rabugênio. Pera aí. Vou acessar os caras. Já vi aqui. Cardelto debaixo, ela derrindo de lá de fora. Vou tomar esse anal aqui, tá? Será que eu acho? Será que eu acho? Vai lá. Vai. Ser vindo agora um novo. Tem carro? Tem carro? Tá na casa ou não? Na... No muro, no 80. Tá na tua casa ou não? Tá na tua casa ou não? Eu tô atribuindo isso aqui. Não tem nada. Tá na tua casa ou não? Não tem nada. Vai dar pra ouvir ele, Roxana. Pô, é direto no drop. Não tem nada. 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 Tá na frente, caralho. Porra. Peguei. Tem mais drop aqui atrás, mano? Chamei, porra. Chama. Chama. É um carro. Vai pegar esse caralho. Mora embora. É um carro blindado. É um carro blindado. Vambora. É mesmo? Calma, calma. É um carro blindado. Não, pai. Tá marcando a gente aqui. Eu tô sem capa. Eu vou atirar na cachola e já era. Amunta aí. Vamos ali na praia pegar item. Amunta. Quero pra cacete, tá? O que eu posso achar? Tô bem quieto. Ai, caralho. Me assusta, filho de uma rapariga velha. Me tirou não sei de onde, cara. Oh. Pra direita. Tô indo pra direita. Olha pra mim. Tô aí. Essa é a direção. Tô sem mira ainda nessa minha mudiça. Tô sem mira na R. Tô sem mira na R. Vou pegar aqui. Tá. Quer dizer, mil e quatro, é? É. Eu acho que eu achei uma mira agora aqui. Vê se aí vai morrer o cara ou não. Foi uma 2X aí. Beleza. Fica foberico aqui. Tô sem paca ainda. Tá na ponte, é? Tá na ponte? É, tá na ponte. É, tá na ponte. Só quem assumiu. Tô fazendo umas coisas aqui, cara. Deixa eu pegar um café ali, já volta e a gente já joga, beleza? Quer jogar ainda? Beleza. Vou, vou. Só para às 6 da manhã, mano. Não tem capacete aqui, não, mano? Beleza. E o cara? Morreu ou não? Morreu não. Então passa lá. Passa aí, deve tá caído lá. Passa por cima dele. Pô, achei que o cabo já fosse fazer uma piadinha lá. 6 horas da manhã que o efeito da droga... Pra cá, mano? Não sei. Eu não sei. Isso eu não conheço, mano. Onde foi que ele morreu? Foi por aqui. Olha que ele caiu. Tá aqui à esquerda, ó. Coloca o carro da direita do loot. Aqui na esquerda, perto do matinho, da moita. Atrás da réa. Da réa, da réa. Tu joga essa porra todo dia, tu não enxerga direito. Aí, ó. 4x. Tirar isso aqui. Alfumada. Já tem. Ele é nucleado. Cadê? 7 kits. Caraca, cara. Caraca, cara. Capá. 8 kits. Foda-se. Caralho, consigo pegar kit? Achei, porra. Quantos kits tem? Carrega aí, ó. Deixa eu mudar aqui tudo. Pegou tudo os kits? Tô com o 7, bora. Bora, bora. Na areia nossa. No rádio nosso. Em magia nossa cor. Nossa... É o gás meu. Conseguiu usar o kit? É. É, todos os carros. Já tá aqui. É a terceira pessoa. Não, mano. Consegue colocar em primeira, porque não dá pra atirar no carro, entendeu? De dentro do carro, eu acho. Esse carro não dá, pô. Tem janela? Pois é. Não, tem janela só que tá fechado. É? Vai atravessar a janela aí? Vou, vou. Colocar só a pontinha da arma, olha. Só o headshot na cabeça. Não. Só o headshot no peito. Cuxote, porra. Não. Tem um cara que sabe o Cuxote? No light a Uzi não tá pegando a mira ainda não, né? Não. Não. Ah, tem muita coisa que tá faltando no light ainda. Parkour. Tem mudaram a munição também, né? Não. Da ump, né? Só porque o light ainda tá na atualização antiga ainda. É. Tu quer compensador de R's, cara? Que eu não quer, caralho. Quero, 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 quero. Um pé aqui, tamo aqui. Light 2 aqui. Cadê que eu light já? A bundinha da... M4. Espera que não roube nosso carro ali. Vale a Lutz. Quer nesses caras aí? Ok, tá. Opa. Muito loot aqui, mas só roupa, eu acho. O escadrão da moda que tá aqui. Bonito agora, eu tô de Saruel, porra. Ah, tem um anel. Sabe por que... Não sabe por que a Saruel pegou uma Bahia aqui no resto do Brasil, né? Sei lá. Sei nem que é a Saruel. O negão lá... Calçaram e a calça tem o fundo lá. Porque o negão lá achava que eu portava com a calça. Hum... Não roçava, né? É... Malha a cala na cabeça de baixo. Ele já tá lá e segui, eu tô marcando. O cara vai me precar, eu? É o nosso carro. Acho que é depois do bootcamp, né? O bootcamp que é. Acho que ele é o vermelho. O vermelho. Vou subir o vermelho aqui, minha. Vermelhou o curral? O vermelho... O curral... Tá aqui em cima. O cu do Raul ali. É, no vermelho. É lá no... No triplex lá na frente. Passa direito, cuidado. Ficar aqui dentro. Não veio ou não? Ah não, tem cara aqui dentro. Sendo ferro do corredor então. Cerveja? Com certeza. O Matheus... O Matheus... O cara fica pra frente. Cair lá no loot deles. Eu não. Fica o Fulbirico. Fica o Fulbirico aqui. Pra que tomo um... Um Birico aqui pra ver se você pode pegar esse kit. Fica uma sniper, foda. Fica uma sniper, foda. Fica de SKS, foda. Fica de SKS, foda. Fica de SKS, foda. Moleque, voce. Tem Ford 제가. Tem музыca dentro. Mas o que, cara? Tá, vai. Eu vou tomar pra marcar. Cadê a하는데're M Kratos? Do meu lado aqui. Tem o Kratos? Marca aí que eu vou ali no triplex ali da frente, abençoei o Matheus, cara. 195. Ai, meu Deus. Ai, pai, para. Tem janela pra te marcar daqui? Ah, achei mais não. Em cima de ti, em cima de ti, na tua direção, 190, polícia. Certo? Tá parado ali. Pega, virita, virita. Pega, 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 virita. O novo pub, é o novo pub já, o pub do PC e rádio. Se tu, por exemplo, tá com a vida pela metade, né? Tu clicar na bandagem, ele vai usando a bandagem automática até curar toda a vida, entendeu? Não precisa ficar usando uma por uma. Boa. É, agora é... Tô otimizando, ó. À esquerda é carro, abdinha. Tem carro. Vem nosso carro lá. Ah. Quer pegar ele aí de volta? Bora pegar ele lá de volta. Não, eu tô porra. Bora pegar ele. Bora pegar ele, tá logo ali, pô. Entra ali, bora pegar ele aí. Dá pra segurar um dano também, né? Um pouco mais. É, tu consegue te mexer, mas não dá muito, cancela. Tem que ficar dando uns toquinhos, né, pra você morrer, tá? Uhum. Aqui dentro, né? Tá. Quer abrir, cara? Eu tô com quatro. Depois te dou, bora. Depois tu me dá. Me dá depois? O Renard tá mandando aqui, me marcando. Segura aí, viado. Quanto é o bom. Tu é fresco aí, né? É, ele já mandou. Ué, vai por nossa aí. Tinha uma avaliação no Uber, sabe? Dá pra te comentar, né? No Uber lá. Aí tinha aqui um piroque enorme, gente. Um elogio. Ai, caralho. Pra ti ele botou isso? Não, acho que era aí. Só uma vez que me marcaram, mas foi que o negócio... O cara comentou que me conhecia, né? Nas lives e tal. Fala, olha lá. Muito boas lives, não sei o quê, não sei o quê. Joga pub, CS, não sei o quê. Vai passar por cima? Quando o gol chegue. Esse bot tá muito inteligente. Tu escondeu dentro da árvore? Ah, ele falou mesmo que tá inteligente o bot. Fica esperando essa vila aqui? Ah, vambora. Espera aí, ele pô. A gente tá de carro. Ah, nosso carro tá ferrado já. Tu colocou água no radiador? Não tem. Tá quente demais, pô. Vem aqui, perigo. Dá falta... 3 aqui pra ti. Tá rápido então. Tá feijado. Bora mostrar o cara aqui da costa. Ah, tá fumaça. Tem cara pra caralho, o cara. Tem negro pra caralho. Copa ouvi no meio direita? Aí tu? Não, tá aqui eu acho. Drop lá na esquerda os garotos lá. Tô vendo. Cara aqui do outro lado. Já, da rua. Onde? Não sei a direção. O barco, o barco. O barco, o barco. Não vou andar pedra. Ai, ai. Chegou do outro lado do rio. Barco, pedra, rio, pedra. Com 300 mil solos aqui, ó. Eu tenho lá atrás. 290. Aqui. Aqui. Tá. Acho que eu não tenho nenhuma visão. Só um ângulo. Tô recuando. Tá. Eu vou vir negativa, né? É. Vou vir ali pela beira da praia. Mas tem cara do outro lado lá do rio, ó. 250. Tá. Cuidado de cá. Tem cara aqui na nossa frente. 250. 250. Já vi, já vi. Pô, tem na direita ainda. Acertei. Na direita, do outro lado da rua. Atrás de uma Preda. Tá na tua direita. Ralfei? Isso. Ralfei ele. Me dá a curva da esquerda. Eu vou atravessar aqui os caras. Marca esquerda, marca esquerda. Um time glaube. Um time pareia. Pлю. Tu caiu ou não, né? Não, não. Trocsé dos outros do rio. Coloca. Na pareia. Eu tô indo. Tras pedras. Não, é... um redshot na cabeça ele e cara ele tá fritando comida corre, olha o graxo aí na frente, na direita, na pedra é, mas nada, esse carro que era blindado poxa, tu mentiu pra mim essa blindagem tu mandou fazer com um round não dá tempo, não dá tempo fica chio, fica chio ai Skyrim morre corre, 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 corre levanta demônio levanta essa porra fica agachado ai esquerda, esquerda ai esquerda ai meus olhos ai meus olhos ai meus ovos porra de não vai dar tempo caralho, a gente fez o cara fiquei curado segura esse cara não, negócio que não bateu o gás foi certo no time se desse uma encostadinha em mim no botinho que já era o que tu acha? disso lá na ponte acho que tem em cima aqui 85 eu acho onde é o gás? o que eu tô fazendo? o que eu tô fazendo? lá do outro lado o que eu tô fazendo? lá na ponte o demônio cai no puto tá fudido cheguei pra ponte que a gente pode tem cara aqui alimenta eeeem ahhh demônio é de grossa dentro da casa tá fudida fudida ó saiu O cara está na ponte, é? Ah tá na ponta Tá na direita Pega pelo menos a safe da ponte Tá dentro pela direita Que direita porra? Por baixo da ponte? Só tem isso aqui mano Ai caralho granada aqui Só tem um cover lá Tem que acabar pra lá Cadê ó Três minutos Que demais Ah tu não consegue voltar né Porra pra tu pegar o alto da ponte Que ninguém ia te matar se tu tivesse subido na ponte Não Tô um x1 x1 rapidinho Tô um x1 rapidinho Uhum Pega a direita não vai logo puxa Calma brulho Olha a pedra Olha a pedra Olha a pedra Tá fudido Ele tá fudido Ele tá fudido Você ficar na água Vai lá Puxa as caes Puxa as caes Vai na caos do coach porra Hehehe Tem uma granada mano Ah tá no carro Puxa as caes Só tem um cara de baixo Uhum Eu fui mais no meu spray de AR Consegue subir ai tu não consegue? Consegue? Tem um campo safe ai na esquerda Você consegue subir? Consegue subir ai pela tua frente ai Eu acho que ele não vai subir não Não Era pra ter pegado um quitão pô Ele ter te dado um pouquinho de dano do gás pô Não tinha, não tinha quitão, não tinha quitão Tinha? Não Tinha só, ele só tinha birico Sai da água ai filho da puta Tá recarregando Ele tá na parte Tá usando birico Tá usando birico pô Valeu miliô dos BR-403 Obrigado pelo follow irmão Seja bem vindo Vê se ele não vai subir Ele tá tomando birico Não ele tá Ele tava ligando Ele tá tomando birico pra aguentar o gás pô Ele não vai subir Vai pular atirando nele daqui Tu viu o que eu fiz? Naquele lado eu pulei atirando no cara Eu matei Eu confio Mas eu não confio em mim Não, ele tá no raso ali da água ali É naquele dia Naquele dia é porque tinha tu e o round Sabe o que eu vou fazer? Não Eu vou esperar o último gás pôr lá Porque eu sei que ele vai pro centro E já cai meio que mirando, entendeu? Cadê a porra? Eu tô certo Já cai meio que mirando Ah se eu tivesse uma Uzi Beleza Meliodas E aí só o filé mano Só se eu tirar pra cima a bala cai de novo pra cá Ah beleza Tá bom É isso Acho que dá um dá um Acho que dá um dá um Olha ele nadando Olha ele nadando Ele nadando Uau Será que vai escorrer com o Gaation? Tá só nadando vagabundo É? Se você tá um tiro nele eu ganho Porque ele vai ficar Levar mais dano que eu Ai É que tomei no cu caí fora Pode colar Não dá pra bater? Não dá mano Vou morrer Pira da puta 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 Não Sabe por que eu atirei? Porra Não deu Não deu Não deu melhoras Sabe por que eu não Por que na hora que eu caí Eu fui pra Ele já travou ali não é? Não sabe por que eu perdi? Ele dá tipo roupa a água aí Não, não, não É só trava Não por que foi na hora que eu caí Porra na hora que eu caí eu acho que eu O impulso me jogou para o gás. Eu fui no gás e voltei para a safe. Pô, mas você mata naquela rajada ele lá. Se fosse uma Uzi, eu tinha levado ele. Piada. Quase, quase, quase. Quase. Gabriel Pou. Está vendo o cara não troca. Não vem trocar na bala. Ficou outro dia mesmo assim, né? Caiu sentado em cima do cara e já caiu. Olha aquela partida lá que estava nas três. Eu pulei, eu caí. Não, eu atirei certo, viu? Foi certinho. Só que não pegou. Se pegasse mais ou mais duas balas, eu acho três no máximo e caí. Cabeça. A vantagem é que já estava na água. Então tinha como ele se posicionar bem no centro, né? Se não, eu caí, ainda fui para fora e voltei. Ah, era para ter esperado o último gás lá. Mas aquele era o último gás, porra. É o último gás. Aquele era o último gás, porra. Deixava ele pular um pouquinho. Ficou logo no filtro, porra. Depois fui pulado. Mano, ele não está de nada, porra. O que é que ele não pulei de life full, birico full também? Não está de nada, porra. E outra coisa, lá onde ele estava, ele podia se posicionar em qualquer lugar do safe. Eu só tinha aquele corrimão lá da ponte. Ele nem estava no meio. Não, Mega Draco 2. Não entrou mais aí. Senta de ping agora. Se eu deixo que voltava, ele foi no ponte. Não, estou ali a live de ontem, cara. Jogando com o Lanzinho, ele ficou puto. Ele meio que tiltou, né? Com os moleque lá, que os moleque ficavam meio trolando. Porra, mas foi muito divertida a live, bicho. Moleque na sacanagem, foi, né? Apareceu um doido lá do... É daí do Ceará aí. Ficava brincando, fazendo... Naquela época, que jogava YouTube, Xenon. Na Xenon. Que horário, ia morrer. Foi bacana, pô. Eu ri, ri pra caralho, mano. Por que você estava indo na live, pô? Porra, a W não tem nem... Hã? Um fininho pra mirada. Tem que ser com mira, pô. É. Vou dar a kickscope. Tem que botar a mira nela. A live de ontem? Quer que tem ela? Excluir o ROID? Excluir, excluir. Ficando muita treta, cara. Cara, olha esse treta aqui, olha esse treta. Ô, ROID, tá assistindo o vídeo lá, ô, ROID? Que vídeo? O do Poxy, hoje? Ou de ontem, sei lá. Ontem, né? Hoje, vai que ir? Quero que ir pro bootcamp? Quero que ir pro bootcamp. Quero que ir pro bootcamp. Vamos pra ali, vamos pra ali, ó. Não, bora que ir lá. Quer que ir lá. Pô, já pulei. Pox, cara. Aquele cheiro do Diego Salve, cara. A de cravia foi foda. Porra, o Diego Salve pegou, mano. Mano, foi muito bonito aquele cheiro, né? Eu era pra deixar pra ele lá, mãe. Pra ver o desempenho dele lá. Vocês foram, eu tô morrendo no começo da safe, véi. Porra aí, eu sou. Vai tirar o E-B-SIT, vai tirar o E-B-SIT. Poc, 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 poc. Me deu só o cara ficar ruim, ó. Poc, poc, poc. 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 Eu tô orgulhoso da minha internet. Eu tô com 33, é constante, pô. Tá vendo, ó. Tá com 33, é agora, velho. Quanto é o peidante. Cara, eu tô com 33. A parte do A seu caiu lá em cima, mano. E foi... Porra, velho. Aquele canta demais, cara. Acho que hoje na live daquele pixel, né? Que ele andou tudo. Olha lá, drovão. É, velho. Que A seu, porra, velho. Que roubada aqui. Ah, seu valido, pô. Andou. Pulou. Porra, eu quero saber... Corrente. Que porra é essa? Alguém atropeidando aí, foi? Sério, me mandaram... Me mandaram com fulazinho, pô. Mandaram com o bicho do Discord inteiro aqui, foi? Não acredito não, velho. Não sei, foi? Se eu acho que tava a aparecer aqui. Foi, foi. Foi, foi, foi. Pintar treta e fala aí. Essa porra tá longe da gente, pra caralho. Por isso mesmo. Tô com o, tô com o, tô sem embala. Sem embala é muito. Sem com o seu, sem com o S. Como é que fizemos essa frescura, né, gente? O que? Ah, não. A gente vira lá. Não, tô entrando na minha casa e tu fala opa, hein? Vira essa obra daí. Não tem... Não tem nenhuma. Ah, tem só a minha na minha arma. Na minha 1p. Caraca, uma raiva de espirrar, mano. É uma... Ah, tá. Isso é beleza. Quer que é bc? Não, eu jogo com essa daqui que eu sou o Godiness. Godiness. Não é esse Godiness? 4X aqui ó. Tem a pendura reta aí. Oh, Pascal, vem cá, vem cá, vem cá. ver se tem alguma coisa isso daqui, ó se tivesse essa arma aqui era rasgando já falou, tem uma K9A deixa eu ver o cara aqui, mano tem M4 aqui, 2 M4 aqui em cima, a riba tem mira longa, Arthur? tem de laser eita caramba, tô fazendo alguma coisa que lhe disse pra o cachorro a Maria Braga, tão matando, chamo os cachorros bundinha da M4 aqui segura aí, segura aí é porque o pessoal tá invadindo terra aí, mano aí os cachorros ficam latindo, eles levam os cachorros caramba é, pô, ele botou esse trapão aqui tá SKS aqui, ó vou pegar esse SKS aqui eu não queria falar isso, mas entrar era o rumo dele aí ah, mas quando eu cheguei mas quando eu cheguei já tinha sido invadido é diferente, daí ele tá sendo invadido agora tá, não, quando eu chegar aqui ele já tava invadido também esse terreno foi comprado aqui comprado pagou as J15 contas no terreno não, ele pegou um mulek aí, mano vai lá, marca o terreno pra mim marca o terreno pra mim, ele falou, vai lá, marca minha vaga deu, deu barbante pra ele delimitar a área lá deu barbante pra ele delimitar a área lá nessa casa de alto, vocês quer essa aqui da frente? é, do outro lado da rua eu ia pegar essa DR ali em cima ai, que delícia, que delícia que delícia deliado é, foi tu? eu não foi eu lado bom de C quase ganhei o lado bom de C ganhei ganhei essa, tá vendo, Shka? ganhei, Shka, são dois tem um ganhou da esquerda tem um em cima da casa, Shka em cima da casa em cima da casa mata o nosso amigo Reynolds de perto assim Reynolds quando for assim tu não puxa a mira não atira no hipfire mesmo lá na direita ainda tem um ainda no alto eu vou pôr detrás aqui dentro da casa do Reynolds eu matei dentro da casa do Reynolds era esse mesmo vou esperar ele não pôr fora, pôr fora do muro, Shka tô chutando pôr do muro pôr do muro, Shka, tem dois, tá revendo pôr eu tô indo pra ai, eu tô indo pra ai boa, contou meu morte pôr do muro pôr do muro pôr do muro aqui aqui nele pôr do muro, pôr do muro pôr do muro aonde foi pra onde eu vim negativa aqui comigo pediu preto tá aqui, pôr em cima da casa cima da casa, varanda Deitou ou não? Não, você acredita que eu acho? O que? 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 O Renaud, né? É, rimou. Renaud, amigo do Kennedy É E o Mega Draco, quem que é? É o... É o Manuel Mano, cantou três equipos no meu aqui Mas ele tá em pé? Não, então tem esse cara dentro da casa Tá aqui na minha esquerda Meu internet estrago de novo, não foi Vai lá, vai lá Vai lá Mas tem cara aqui, ó Aqui, ó Não tô vindo Tá nesse caso aí da frente Não tá Tô à frente não é mesmo da minha Dois, três, cinco Dois, três, cinco Dois, três, cinco Eita, f*** Minha esquerda, entendeu? E tu, calango? Tá aqui na minha frente, aqui na frente Travou aqui na granada Tem cara aqui Porra, mano Deu direto Derruba aqui na granada aqui, hein Pessoal Puta, é só o gosto de te matar porque tu não tá fazendo nada Matheus Oi Tô indo nessa Tô indo nessa Saudade Tu já vai dormir já? Não, vou jogar jogo de homem Apex Apex Vamos pra sala de baixo, viu? Pra sala bluzinho lá Caralho Não play, não play Deixa eu pegar um negócio Beleza, vou lá, hein O coelho tava aí quando ele entrou Pô, eu queria que acontecesse aí, caralho Peguei Sai com Aite Cadê você? Cadê você? Não anda play, não? Pera aí, rapaz Deixa eu ver esse negócio aqui Só um segundo Cadê o Ronaldinho? Vai mais também? Ah, aí... Ficou com mega draco ali Acho que ele vai... Já dou a... R6, né? R6 também Ele falou que ia jogar R6 Não Ele falou, não, não Eu não vi também Ele já tá no R6 Ele já tá no menu Vou dar esse porro dele, pera aí Entendeu? Puta, quando tu for sair Tu dá o toque, seu viado Puxa, caralho Puxa Dá o toque Quando tu for sair, porra Ué, a gente tá te esperando aqui Puxa Ficou um bandido Ainda falei igual Não puxa, não puxa Troca 3 quadros O Light, ele podia ter cross com... Sim, é o mesmo jogo, velho Eles podia botar o Light Com o mesmo servidor Não, eles podiam botar o Light Com o mesmo servidor do pub de lá e... Não, mas aí o cara tem diferença Desempenho É, as outras habilidades também Diferentemente Puxa, então... Mano, do Fortnite do... Da Mobile pro Fortnite do PC Também tem muita diferença, velho É o mesmo servidor Olha, eu estou postando os seus status aí Os comentários do... Nem se valer no comentário aí Com você, dá pra ir? Ah, tá Cadê? Não me mutei não não Vou dar uma mensagem pra assistir aqui Mano, eu não sei Adidas Assist Mais uma coisa Na ironia do destino Olha essa squad aí Fala, assiste como me diz Adidas Que é o squad Que é a squad Que é a gente, porra Entendo que eu tinha mano de comedor de calanga Caralho, os caras entraram ali, o Nude já entrou, velho Olha o que vocês mandou Hoje é quinta, né? É sexta, no caso Tá marcado aí, calango preto Por que é escuro? Por que é calango e por que é escuro? É, eu não entendi, tá lindo Não sei, acho que é por que, não, escuro sai por que eu sou escuro mesmo, sou preto Mas, calango não sei, gente, direito Sabe que cearense come calango, né? E os caras cearense Ou seja, ele vai te comer Cearense come calango E os caras cearense Quando veio o mobile, né, tipo aí eu criou esse nick, aí eu criou o clã, aí veio o vênus aí, aí ele colocou o calango 10 dele, aí veio um porra que jogava com a gente que ele era marombeiro, aí ele... Calango bombada Já mudou o nick dele, calango marombo Aí tinha um outro porra aí Do papel de socorro Aí o dele era o calango do pôr O meu irmão, o meu irmão é branco, pô, apesar de você ter que o meu irmão é branco Calango albino Aí o dele era o calango branco Caralho, vocês são criativos pra caralho, né, Nick? Gostei O moleque, você é um deus do nick, pô Caralho Sarrão Coisa que... Ai, caralho Aí eu cheguei a usar doctobre, ó, e aí eu redundi como se eu usar doctobre também Ah, meu deus, é um deus, é um conjunto de águas Não é por que ele usava aí em outros, né, aí eu comecei a passar, aí tipo, empalado Aí ele também, ele assumiu o pessoal da... Assumiu... Ele... Não, pô... Mota, a gente dá proibido Tem M4 aqui, esse, né? Já tô. Já estou aí. Caiu ninguém. Por que com a gente não? Not. 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 Not Verified. Sexo na noite. Sexo na noite. Olha, pastel de flango, né? Mochila 3 aqui. Dois mochila 3 na mesma casa aqui, guys. Dois mochila 3 na mesma casa aqui, guys. Tu viu lá? Aqui, mano. Aqui, mano. Aqui tem uma... Lá no centro também. Não. Lá no centro da cidade tem uma... É tipo... É tipo uma... Não é uma pararia. É uma... Poli de salgado, né? Que ele fez, né? Que é tudo... Que ele fez, né? Que ele fez, né? Que ele fez, né? Que ele fez. Fui lá comprar um... Sabe aqueles carregadores USB que tu coloca no cinzeiro do carro pra carregar o celular? Tá. Aí eu pedi, né? Falei, quanto é de 13? É essa ali, né? O Oscar que gosta. Não é aquele vídeo daquela mulher lá. Ela me chamou de rapaliga. Rapaliga. Onde é que tá? Onde é que tá? Não pinga. Tá marcação, né? Tá vendo? A marcação amarela aí com caixote. Tu viu esses, Oscar? Oi? Tu viu esse vídeo que a mulher falou assim? Ela me chamou de rapaliga. Rapaliga é ela. Ah, não. Eu vi, eu vi que é... Esse... Não. Eu não sei se é esse. Eu sei que tem um que o cara trai a mulher. É esse mesmo. É esse aí? É esse aqui, ó. Pegar esse LR aqui. Cara, vai trair. Não, peguei não. Vai pegar. Era dois casal de gêmeos, né? Tu já esquece. Não, mas não era esse aí não. É outro vídeo. Pega esse LR aí que você dá pra descrever esse aqui, Rapaliga. Pô, a minha tá full aqui, caralho. Pega só a bundinha minha, tá full também. Tchau, caos, cão. Ele veio a jovem de gêmeos, sabe? Tem uma fodinha minha, hein? Mas a outra coisa... É um somente que eu teria que fazer... Oscar, olha aí os discórdia. Olha aí os discórdia. Olha aí os discórdia. Eu nunca fiz isso aí. É um salão de gêmeos, hein? Só tô rindo, tá ligado? Eu não falo nada pra você, velho. Cadê esse cara? Não tem Publite não, Elanzen? Tô chegando aí, esse com o menino aqui. Monta o squad de Apex aí pra você encontrar lá. Bora, bora, Apex. Dá um trio, né? Tá full aí, quer dizer? É, falta missão verde pra mim. Doí, moda foca. Coletiu dois pra alunos, um ventinho dela. Cadê a bundinha? Capacite com fogo aqui. Fogo? Bala verde, se eu quiser. Só vai. Esse cara gosta de trestar, velho. Cara, olha a mochila do 3 aqui de novo. Né? O que? Ele não entra na sala tudo com ele? Que que ele não entra lá, olazê? Entra na sala lá dele, porra. Me mata aqui, Apex. Você me mata aqui, Apex. Por que? Por que? Jogou de novo aqui na beira da caixa, essa porra. Por que o que? Por que o que é isso, cara? O que é pra deixar ele cair daí? Consegue andar agora? Kit aqui, ó. Colete aqui, ó. Colete aqui, ó. Não sei se você só colocou no teu colete. Colete dois aqui, ó. Com certeza. Outro senhor pega no colete. Foda, segura de novo a beira da caixa, bolete. Foder. Caralho. Que bug é esse? Como assim? Não sei. Eu devia divulgar o mapa. Vamos divulgar a caixa. É nova, né? Por que tu foi pra perto dessa porra? Não, não foi pra perto dessa, cara. Eu acho que a caixa tá renderizando, mano. A caixa tá renderizando. Acho que pra ele é ele engato no meio da caixa. Não sei se eu devia finalizar logo. Vai acabar bombar todo mundo aqui. Ih, cara. Você tem igual cachorro. Que bug. Não teve pena aí. Deu atirando uma capa, né? Tem capa aqui em cima, ó. Dois capa dois. Não, vamos. Caralho. Que legalzinho. Pera, Chico. Eu vou desbugar ele. Pera aí, ó. Bugou de novo. Onde é arrastado, mano? Se arrasta, deve arrastar. Arrasta pra trás. Ele tá bugado, mano. Não dá nem certo. Onde vocês estão me salvando? Onde vocês estão me salvando? Onde vocês estão me salvando? Tá aberto, mano. Não tem nada. Tá aberto. Não tem nada aqui perto. Ó, bem aqui tem um container. E bem aqui tem outro container. E atrás diz que tem um... É... Se tu for à direção, a tua costa mesmo tu consegue se salvar. Eu tô no galpão, pô. Ah, mano. Então ele que tá bugado. A internet dele. Deixa ele lá longe. Fecha o jogo e abre de novo. Ela caiu. Ela caiu e voltou, caralho. Fecha. Fecha. Vai. Tá muito tempo. Se você bota nessa porra, abre o jogo aí que dá tempo. Já. Vai de novo. Tem colete aqui, ó. Marca colete. Capacete até a direita. Não importa não. Tira o capacete dele aqui pra ver se ele tá bugado ainda. Vou pegar o mobilete lá. Se ele bugar, vou atropelar ele. Olha, ele passou de flango, né? Pirata fumando. Ah, minhas costas. Será como... Como big boys lá? Sou eu ainda? Onde? Ah, tá mandando áudio, é? Não, não. Não tem negócio lá da... Da live, da mix. É, eu tô indo. 40 mil, eu acho. 30 mil. 40 mil. Doar meio milhão. É, limão. Ok, voltou? Troca a moto aqui. Qual é a falta de respeito? Volta aí, minha chapa. Olha o que a gente acha da moto. A falta de respeito está por aqui, pra atropelar. Tô com o jogo mutado. Tô com o jogo mutado. Tô com o jogo mutado. Normalmente tem uma moto aqui. Tô com o jogo mutado. Uma moto ruim de controlar, mano. Vai lá, pode levar a... Vai lá, pode. Ai, ai, ai. É, play. É play, é. Parei, parei. Parei. São duas pedras lá, né? Vai pegar, vai pegar... Vai pegar, vai pegar... Vai pegar... Vai pegar... Puxa Caralho Nunca mais vai querer se meter com o Team Rabo Eu vou falar no Team Rabo já? É o Team do Rabuzinho Agora que eu vi que eu to com 11 analgésicos Por isso que eu to... Dropei 100 na galera Por isso que eu to vendo que eu to... A mochila ta até o talo Caramba que porra é essa veste Mira 3 alguém quer? Não Tem vergonha se ta cara ou não Tem compensador de AR ai Vem aqui a bochecha das naipe Que? A bochecha das naipe acho que é bundinha 4x aqui 4x aqui Traz a bochecha A bochecha Essa é nova a bochecha É porra Esses caras no interior chamou a bochecha E deu bom nosso rolê de moto Foi Chico Foi 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 Ué tem pensagens Já se ta chegando Hahahaha Hahahaha Chegou Chegou da puta Hahahaha 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 Pegou algo animal Hahahaha Eu não quero essa porra Hahahaha 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 Põe a bochecha agora E a bochecha Hahahaha Hahahaha Pega a bochecha ai ó Hahahaha Hahahaha Tem outra aqui também Hahahaha Hahahaha Quando eu vi de longe Eu falei Eu vou pegar minha moto lá Acho que já ta rolar Moleque que tu é doido Caramba A hora que eu li minha moto É só veia Moleque é bravo Hahahaha Era pra mim ter dado control 1 Na moto Eu ia chegar primeiro Era pra mim ter Entropelado os caras Era pra mim ter Entropelado A gente não ta indo pra safe não A gente ta fugindo da safe Ah ta safe Pega a montanha na esquerda Pega a montanha na esquerda Pega a barriga do Nauzita ai Pega a barriga do Nauzita ai Pega a barriga do Nauzita ai Coloca na sombra Porque o acento fica quente No sol Vai dar hemorroida Ai caramba Pega a montanha Pega a montanha Da Pega a montanha Pega a montanha Pega a montanha Ai caramba Hahahaha 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 Se a de um drop inão Hahahaha Hahahaha EENTURA Não as duas pessoas Não as duas people Tá doido? Alguém é muito delícia, né? Ai, que delícia. Vamos pegar a montanha da frente ali, a gente já fica meio que no meio da seita. A gente encara daqui, né? Passou aonde? Eu acho que... Que o avião passou a seita? Nem lembro. Vai ter cara aqui pra trás, né? Tava marcando o punch, mas acho que não. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. É hacker, caralho. Mano, eu te carreguei um pente nele. Como é que o cara já tava aí, mano? Mano, eu te juro, rapaz, que eu acertei muito tiro nesse cara, velho. Muito. Eu também, pô. Eu estrei bem. Denuncia, denuncia, denuncia. Não, ele apareceu do nada aí, mano. Como assim, velho? Ele apareceu do nada aí, mano. De jogo não, né? É batona. É batona. Eu coloquei ante jogo. Ele apareceu do nada, mano. Eu dei um pente nele, caralho. Eu dei dois capos nele, tá? Ele vai arrancar da terra, mas depois eu descarreguei o pente nele. Não, e ele tá estrefando rapidinho também. Se movimentando rápido. Primeiro hack. Muda, puta. Porra. Agora que é mais na treta. Fica muito morto ali. Aí desanima. Não adianta jogar R6 quando tem hack. E o IBA aqui. Não. Não. Eu conheci o Abugento, jogando R6. A gente jogou uma partida. Caralho, olha. Umas três partidas de hoje. Aí eu chamei pro meu Discord. E a gangue aí todinha depois. Pô, tá no Mega Draco aí, mano. O Draco é ruim, porra. Esses caras são ruins. É, ele fala muito. Ele fala muito e joga porra. Mas passando que a gente jogou uma regra, o resto é tanto ruim. Só tem o... Aí ele reclama, reclama, mano. O trailer é muito chato. Aí ele falava do Rabugento. Ele falava do Rabugento. Do Machado também. Não parece ou não, mano. Ah, Machado? Machado é... É Da Inara, não? Não, Machado não. É a Cis, é não? É a Cis, é não? É a Cis, é a Cis. É o que você gostou do Rabugento. Olha só a cima daí. Caralho, não encontrou ainda, não? Pensei a lembrar o Play de novo aí. Acho que eu dei o Buda. Quem que entrou no Discord agora? É o Play. Isso aí eu... Só Luz, cara. Vai lá no Discord do Lanzinho. Discord. E a ultima coisa que foi escrita no Discord? Brightzinho Por causa do porco? Mas assim mesmo, o que que ele fala? Ah, ele vai matar o nozinho dele Ah, ele falou que vai lá, bota na carra dele lá Ele vai matar o nozinho Ô nozinho, se tu tiver ouvido isso Tu vai morrer, desgraçado Foi bom te conhecer, né? Foi bom te conhecer Pô, o coelho tá atrás do nozinho, viado Esse cara tá querendo morrer, velho Não tem como Até a franja é maior, né? Ai, cara É até a franja é maior Pô, o cabelo do coelho bate na bunda Caralho Ai, cara Tá merda aqui logo Olha o que que é mais pro centro Vamos no Painã, né? Vamos embora, Painã É, vamos pra ir É, vamos pra ir O banão é Paradise Paradise é certo, gente Bora, pode ser então Já vai dar 3 horas da manhã, vai começar a vir bot agora É, já já vou parar também Preciso de dormir cedo um dia na vida Eu também, cara Tem que trabalhar um aí, entendeu? Amanhã é 6, amanhã é galo, não Tem até uma aula, só que não tem uma aula Alguém trabalha? Oi? Qual de vocês trabalham? Todo mundo, porra A gente é maior cidade, caralho Tô liga, eu não sei Ué, não sei Tem mulher e filha Porra, para de comer Caralho Que a filha dele come, moleque Todo dia tem que ter o açaí da mulher também Parece um pedreiro, caralho O açaí e o camarão, vi velho É, cara Pô, bem aí a galanteria Bem aí, po Se filhas aí, sabe? Ela não manda mensagem dentro Eu tô com saudade, amor Como que tá aí? Ela só fala assim, já comprou meu açaí? O camarão Caralho Não é caro Isso aí, em vez de... Poco Quando eu compro é só pra machina Quando eu compro é só pra... Uma vez eu comprei, não sei o que Um doce, acho que eu dei pra ela, né? É pra você que ela fala Toma prova aí, amor Acho que foi um chocolate na Cacau Show Toma um caralho Aí quando eu fui lá no quarto Eu falei, cadê? Ela falou, ah já comprei? Tu não comprou pra mim? Eu falei, porra, mas é pra você que tá falando Prova aí pra ver como o chocolate é bom e tal É um desumídio pra caramba, mano Ela é... Ela é ela pela barriga dela, porra É... Cara, quando ela não come Parece que ela tá de TPM, cara Eu já vejo pela cara Não é, não Não é, não Não é, não Não é, não Eu vi de fome de madrugada, mano Eu sou motorista de aplicativo Eu rodo pela Ubi 99 Eu tô ligado, moleque Eu bagunçava uma vez que tá falando que tá... Tô rolando bem de Obeyate, parece não, né? Obeyate não roda Aí... Não, bem, eu tenho época porque eu tenho 17, mas eu não me sustento nem a coisa Dá pra 16, não, até o Deia, só pra mim Ai, caralho, caiu errado Travou pra porra aqui Os carros, vão morrer os carros, vão morrer os carros Vem, 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 vem Eu tô indo atrás do cara correndo aqui Ele tá do meu lado aí O jogo tá mortado, porra Ai que eu me... Porra, no outro paradise não tem... Não ligo uma cara pra outra, vou finalizar Puta Cai no começo ali, viada, já marquei Não, eu ia cair certo no lugar, bugou pro sinal Ele bateu na parede e caiu no chão Pra trás disso, cara Véu zica Já era o calango que eu tô assistindo Igual perto do calango tem Tá nem aparecendo os hitos que ele tá pegando aí Como que esse cara não morreu, velho? Como que esse cara não morreu, velho? Direito os carros, direito Ah, pulou já Tá Um monte, matei Tô, ele tá fudido Não, ele deitou um... Não, ele deitou um... Tem outro no chão Pois é, tu não tem mais Tem mais gente aí, entendeu? Tá na esquerda dos carros Não tá na esquerda, cara É embaixo, cara Isso, é embaixo Pega, eu fiquei empolgado Tô vendo Ó, tem um vidro aqui Tem um vidro aqui Tem um vidro aqui Tem um costa, hein De bala Tem um vidro aqui Coletido aí, ó Pega, demônio Tapa uma doze ali na esquerda Tem pouca gente pra... Tem um vidro aqui Tem um vidro duro aí Tem um vidro duro Atira pra um lugar aí Pra dar um... Um bait, pra dar um curioso Tem um vidro aqui Nem porra Talvez nem tenham caído aí Tem uma parede aqui, mano Olha eu, tem uma parede, ó Nossa, tem que pular Sério? Esse integral é alto, caralho Olha isso Tem que pular É porque quando ele anda Ele não levanta a perna Ele arrasta Ele vai fazendo tipo um walker, sabe? Só que pra frente Aí bate aí Tem porra nenhuma aqui não Tô no meio doido, ó Bora que eu acho que vai ser minha saizeira Vai dar dois e... Vai dar três já A... a... A Letícia é Pringles, rapaz Gente, se eu comprar Pringles e... ...zoar pra ela, tu é doido, é É a morte, velho Quem já gosta é minha filha Pringles é aquela batata Que vem naquele... Sinindro, né? É a filha que gosta Quando a gente vai no cinema É, quando a gente vai no cinema Ela nem... nem... Igual de pipoca, assim, né? Com... se eu comprar A pipoca ela come Mas ela prefere essas batatinhas É dezessete... Dezessete e conto Ah, no Fortaleza tá em promoção 9,99 Mas a grande? A grande, a grande A grande É, depende do que tu compra Tem lugar que tu compra 15 pau, 20 reais Americanas é muito barato, velho É, mas no shopping Quando a gente vai no cinema É assim Ou a galera vai pro Americanas Comprar Ou vai pro... Pro mercado que tem lá dentro É, se tu comprar ali na banca do shopping Tu paga dentro do outro Se eu for numa capa shop Sai lá no Fortaleza É, numa capa shop Vou lá no Fortaleza É, numa capa shop Que aí eu compro acima de 15 reais Na grande estacionamento grátis Exatamente É, mano Eu não vou assistir filme lá Eu não gosto de deixar o carro lá fora, não É, se for comprar pizza Eu tenho aquela vez Eu vou se comercializar São lá dentro, pô Exatamente Zero é de ser Vou limpar nesse meu teclado Que eu nunca entendi Que eu não vou fazer Que eu não vou jogar Eu não vou jogar Eu não vou jogar Tô é mecânica da teclada aí Hein viado Caiu o xe aí Caiu, caiu Voltou, voltou Voltou, voltou Não ganhou um pouco Tecada é normal no notebook Jogando note, é? Ah, tá Olha essa porra aqui, o checker é tudo Ah, cadê? Caiu a net A burca é? É Eu nunca tirei essa porra do tú Caiu a net, não te escutei E aí, voltou Voltou já? Voltou Ah, tá Se bugou o jogo da Watch 4 e abertou de novo Não Jogo não bugou Fala aí o que jogou que tentou Não Deu com a galera mecânica, respondeu Tá Você que joga no notebook Não, deu alzheimer Cara de fio pra caralho Olha aqui, olha aqui Deu milésima vez Cabelo Olha a cara desse filho da puta Olha a cara dessa miséria aqui Cabelo branco e sobrancelha preta Olha a cara dessa miséria E é barbada, e olha o verde É Tá puto Tá puto ainda Puto, cadê? Fui embora pra ali Tá puto Mais um meio Ele quer ir em paradagem de novo? Não Merda mano Eu desci, eu peguei acho É um litro 5 Mais 4 é um litro 5 Caralho, eu não entendi Foi a nada que eu tô falando Tava de parecer mais distante agora Tô, botou de novo o headset No esôfago No esôfago Tumel Chaves não tá jogando dentro do barril Não é que parece né? É fone de celular que tu usa né? É Oh Esse fone é bom Pra ser de celular, caralho Uhum Fica pra dar uma mexida ele né? Fazer uma vaquinha pra comprar um headset pra ele Deixa pra um Mega Draco Aceito Ah não, o Mega Draco é mão de vaca mesmo Tô doido Tô doido né? É porque a família do Mega Draco é assim Ei caralho, o cara é tão baixo pra uma porra A família do Mega Draco é assim A família tem dinheiro, mas ele não tem Ele vive se chorando, ele fala Ele se mostra com as coisas Depois ele tá se chorando Vai atrás caralho, naquela casa atrás Poxa Poxa Caralho, eu não tô morto Não tô Não tô Eu só falei primeiro Eu não achei muito dado, não é isso Qual que estão as coisas aqui? Tá bem Tá bem Tá bem, naquela Até agora não tem ninguém Tem co-list 2 aqui Tem mira? Não tem na Caralho Agora já morreu Ele caiu em cima da bala do cara Pegou ele agora Bora Na sala do lado Os cara todo parado, ta vendo? Os cara todo parado escondido Eu vou sair aqui Valeu mano Querendo aparecer ai Até amanhã Não amanhã, eu sei Falou Falou, abraço por trás Vou visitar o caneco Eu ainda vou encher a cara Não fala nada não Passa pra ir tudo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Estou um pouco morto Onde mano? Onde eu tava naquele canto? Você não conseguiu pular? Aqui De certeza De certeza? Ele ta deitado então Ele saiu Tem um aqui Tá deitado Tá deitado Tiro que Tem que ir Decaem E eu tô onde? Tá deitado aqui É outro de squad já Aliado Na escada tem kit? tem ou não? tem ou não? eu tenho aqui acho que era para a metade tem ou não? tem ou não? tem ou não? tem ou não? acho que zerou né? BDM4 aqui mano acabou que a gente finalizaram né é engraçado que não sei se era do mesmo time acho que tava relando o outro né tava relando o outro tinham agachado só tava moando lá tem carros tem duas carros lá tô marcando lá na maciota os caras lá dois três aqui ó o capa três aqui ó onde é que tava o aqui embaixo ó pega o capa três aqui ó tem compensador de R aqui? tamo aqui ó pega o compensador caralho tem compensador de sniper? não pega aqui ó pega aqui ó pega e já erra é só passou de flash como é que aqui ó galera? será que a galera vem pra cá? depois acho que não né? acho que não vão pra cá vão atrás acho que era fechar agora viu um cara explorando ali? é uma Ficar olha que ele é drop ali mentira não tem não tá tragando é? meu... minha orelha apertou aqui o... o brinco hum... sua live tá falando que você tá jogando R6 é mano porque eu acho que é pelo caso do... do programinha que eu uso pra... é streamava ao mesmo tempo em vários lugares sabe? tipo restream SLR aqui ó ai... eu acho que ele tá... tinha que mudar... tem que mudar depois não dá pra escolher o jogo nele vou pegar aqui acho que é... ela a gente atira a synchronization a esquerda lá dentro? acho que não acho que é depois acho que é depois aqui no 15 aqui deixa eu ficar fubirica aqui ai que eu tô usando ele não tem como fazer isso é outro outro mano é o mob crush mob crush porque o restream não dá pra te fazer na página do facebook só na... na tua página pessoal do facebook sabe? ai não... ai não... ai não... não é legal no... no profile ai né que ele fala lá pessoal personal profile esse aqui não dá pra te fazer na página do facebook pô... se tu que era pra ser esse carro aqui velho cara eu acho que era ali... acho que era pra ali depois aqui do... tá pela rua eu acho ai dá pra te fazer um bloco ai é legal será que não era gente aqui? pois é eu tenho que pagar mesmo é... ai... 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 como criador de conteúdo de vídeos e tal, não sei o que, aí tu tem que pagar no Restream, colete estranho ferrado Nesse Mob ou Crush tu pode fazer, não tem essa viadagem não Tenta colocar aí Mob, Mob, Crush, CRU, SH ou CH Ah, tem até uma extensão dele no Streamlabs OBS O cara ainda força muito É configurado pelo site Agora é em mim aqui o tiro, não sei onde Acho que é lá onde tu tá, lembra do lugar lá que tu falou? Eu tô enganado Vou correr Vou correr o site Acima de... Outro Acima de milha Acabei de salvar, tá salvando amigo Tô vendo? Tô vendo na minha esquerda Olha ele passou direto, viu? Tá meio direto ele Tá, marca minhas costas aqui ó, ele tá em cima de mim aqui O de cima, ó, tem cima de mim Tô em cima, ó, tem cima de mim Tô noco Tava lá em cima ele. Ele era a puta, velho. Todos esses caras. Oi? Derrubou todos esses caras, velho. Uhum. A gente tava em squad, né, mano? A gente tava duo. Duas squad. Agora mais uma, velho. Quer mais uma, não? Agora a última. É, porque a gente tava brigando dois squad, né? Eu já tenho quatro versus quatro match beta. É, pô. Quer testar? Não, não. Bate aqui. Pois é, Lanzine. É bem fácil de configurar. Aí ele... Nele mesmo já tem o... Um chat, cara. Que abre... O chat pro chat universal, né? Todas as contas que tem logado. Não, não. É, pô. O Jonas postou ontem de tarde o Watercooler e diz que... Já chegou aí, mano? Tem uma hora até do teu lado aí, caralho. É, pô. É, pô. Não, ele vai encerrar a live. Quando chegar em quatro horas de live, ele vai encerrar. Tem que colocar, acho que é oito, mais oito, mais quatro, alguma coisa assim. Que aí faz... É, no máximo, oito horas, né? Que é o... É o termo permitido pelo Face. Após esse horário, ele encerra a live e tem que abrir outro. Mas eu acho que pra fazer acima de quatro horas, Tu tem que ter... Tu tem que participar do level up, sabe? Tem mais de cem pessoas te seguindo... Seguindo a página, entendeu? Tem tantas horas de stream... Tem uma parada aí. Não, não. Não reinicia, não. Tu vai ter que abrir outro. Ele vai encerrar a live. Na realidade, mano, eu não lembro. Porque da última vez que eu fiz, quando era quatro horas... Ele encerrou a live, entendeu? Eu tive que abrir outra live. E... Aí depois que eu participei do level up, que aumentou pra oito horas... Eu fazia só no Face. Aí eu não tinha que fazer pelo... Por esse... Por esse programa. Por esse site. Eu não sei se... Ele reiniciava a live, mas eu acho que ele não reinicia, não. Acho que ele finaliza, mesmo. Olá, senhor. No discurso de que eu tô aqui, tem uma sala embaixo. Aí tem mais uma embaixo. Dentro é um anel. O que é essa porra aqui? Tem um negócio de um L aqui, agora que eu vim ver. Tem um... Tem um... Tem um negócio mais. Ah, é o Spark, pô. É o dinheiro do jogo pra tu comprar. Precisa uma peça. Tô na loja aqui. Precisa aí. Fazer a compensa e tal. Eu não lembro. Esse dinheiro aqui... Tem que comprar o dinheirinho, né? É. É R$25,00. Eu posso ter batalha nesse dinheiro aqui. Tá, a gente cara é R$50,00. É R$25,00. Pô, se tu compra R$250,00 de... De dinheirinho, vem mais R$200,00 e pouco. Aí o... O passe é R$400,00, tá ligado? Uhum. Tem um esquim pra... Pra Scarelli, 10K. Tem uma... Uma... Uma jaqueta vermelha aqui. É, amarelo e uma... Mais Luciano. 10 mil. Tem uma jaqueta, 15 mil. Parece a jaqueta da Cléa, do Resident Evil. Uma roupa feia pra cara é laranja. Uhum. Calça a boca de sino. E fez sapato do lado aí. Massa, paraquedas ainda vai pra um monte, ó. O que que eu... Esses cara ali já tinha, será que eu vi? Quando o dash cair eu vou pegar aí, ó. Xca, achei de bot. Tá vendo? Ó o bot. Ó lá. É, essa vai ser a saideira. Bora andar que nem eles, pra eles pensarem que a gente é bot também. Manuco, né? Acabou a desgraçada. Gostava tanto de jogar com... Com o M16. Comentaram o recolhe dela. Eu quero... Ah, agora tem objeto, ó. Hã? O acionador tem tudo, amigo. Foi pra água aí? Foi pra água aí? Lindo debaixo do pi, ó. Eu vi lá. Ai mudice. Aonde é que a gente cair em Samé? Não, acho que mais pro meio, né mano? Bora campainar. Ai bootcamp? Vambora bootcamp então. Ai... Cai no perfeito. Tem que dormir, mano. Que a gente ficou conversando aí, Holanzinho. Até seis e meia da manhã. Ai eu deitei... Oito horas. Quando era meio dia, eu já tava em pé de novo. Todo dia, é isso? Não, às vezes eu fico aqui no PC, mano. Eu esqueço. Eu cheguei lá no portal, eu tava assistindo a série aí, ó. E aí, tá criando alguém aqui? Poxa, acho que é... Será que é... Será que é 98 bots? Vou pegar essa AKM aqui. Ah, deu um spread de AKM nos caras lá, mano. Até eu fiquei orgulhoso de mim. Fogo no fogo, são os seus olhos dentro de mim, ai tem um susto não porra, eu tenho uma chumila aqui, cadê a mochila? Filha da puta, caralho, sumiu do nada a mochila, ai caralho, que mochila é essa escrota, que desfeixe? Tô vindo, tá vindo debaixo de mim, não é bot não, bicho, tô lutindo aqui, ai eu pulei sem querer, não acho que é bot sim né, fica pra 3 aqui, fica pra 3 aqui ó, tá ouviu? vou pegar pra 3 aqui, eu não sabia que o bot tava lutando não, não tomei não, achei uma partidão, tu que me tirou? bot então bot mesmo né acho que é essa aqui sobrando acabou com o incidente do bot ai meu deus do céu vai pegar um carro pra dar um rolê não quero nem lutear pegou o capa 3? a esquerda, aqui ó, não é dentro aqui ó vocês não tiram tua cabeça então não, olha o cara matando ali o cara que é, acho que é bot né é um player não player não player não? player não? é ele matou o bot a esquerda não tem carro não? vai bombiletes tem um monte de carro aqui mas não funciona porra que porra é essa? Eu tenho 4x ai Não, eu vou de SKS já, só o 4x O 4x é humilde Uma 6x O que? Olha ali o bot Agora eu tenho 4x ai Agora eu tenho 4x ai Eu tenho 4x ai Caralha eu boto aqui, eu boto não boto não Não vou enganar o pessoal do Alive Não vou enganar o pessoal do Alive Fala que não tem bot, caralho esse play, caralho Nossa, jogou muito agora ele, mano Se não fosse o spray rápido, né, cara Parece bot, playboy não é bot Vamos a CLR aqui Cadê, cadê? Aqui, ó Opa, misclick Aqui, cara, ele tá marcado no mapa Pegou teu colete? Hein? Não te atirei não? Responde, ó baitola Tirou, capeta, tirou Tem capa 3 aqui em cima Aqui Só quero colete 3 de novo Ah, tem colete 2 3 3 Tem 2 colete 2 Se colocar um no outro, dá um colete 4 Beleza Coleteado já aqui Caralho Vou colocar essa partida no YouTube Matando 98 bots Olha lá, saímos de caída ali Deixa ele lá caído Para você, pelo menos ele dá uma roupada E vem matar a gente no final da safe Cara, tá até cabido igual Acho que, olha aí Não tá mais Encheu? Ah, tá Tomei birico Não lembrava de tomar birico Vou pegar esse KS na mão Na água Mas o outro lá morreu Não, não contou pra mim aqui Não, não contou pra mim aqui Não, esse que eu matei aí foi na água que eu matei Foi, ah, só não vi Só olhando aqui pro outra tela Não, não contou pra mim aqui Não, não contou pra mim aqui Não, não contou pra mim aqui Bate no meu ouvido Bate no meu ouvido Tá me dando até sono essa porra já Olha ali Prazo grande aquela partida ali Minha televisão do mesmo jeito É, eu ia ter matado ali antes, né Eu confiei naquele outro lá que eu matei Pensando que ele ia matar Não é nem pra confiar nos inimigos mais, né Tem um cara morrendo de queda ali, tá vendo Aqui o feed lá Aí embaixo Depois das alvas da direita Caralho, o personagem corre todo assado Caralho, que é o duro Tu viu Atrás do lado a gente veio E o dragon Tô com a arma na mão, acho que é tu Fica parado com a arma na mão E pressiona alt Ele afasta arma É, ele coloca pro lado esquerdo Pra direito Jogaram um flare ali, acho que é Pois é Bem que o rolo disse Bem que o rolo disse que esse boy tá ficando inteligente Eu acho que até flash tão usando, mano Bande pra cacete Will, nothing Nossa, tá longe demais, velho Nossa, tá longe demais mesmo, velho Depois eu vi Depois eu drop, ó Depois eu drop, ó Depois eu drop, ó Isso aí não é bot não Acho que é pinho, acho Tô atravessando, espera Tá bom, peixe aqui Eu marquei que eu tô um birico Na ponte Não tadia, alegria Lá no drop, lá em cima Fica safe Caralho, esse smoke não some não, é? Não tô vendo Não, não tô, é, não é Já vi Tá na esquerda ou na direita do smoke? Tá na smoke? Tá na smoke Tá na smoke Nossa, cara Tá na porque... Tá no lado da caixa Tem o kit lá, lá no lado da caixa Um loot Já vi Meio direito, meio direito, meio direito Meio direito, meio direito Joga uma gaia na direita, na direita do galpão Na direita do galpão Na gramada Vai chegar A marca errou da base Boa Boa E ai mano, te perdendo por bot Os bot estão mais inteligentes agora Estão usando tesla Não Caralho, ta full boost Vou dar uma luteada nele aqui Vou usar o billet dele aqui pra pegar a arma do cara lá em cima Caralho Os gás não dá do que tá pulando E que arma que tu quer pegar lá em cima, maluco? Arma do trono Caralho, não ta mais jogando contigo ai? Coelha, já pega senão? Não assim hein, caralho Deve ter uma bombida né Não, tá lá O gás vai vir de novo já 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 Encerra uma boa aqui Sem colete, sem capacete, sem a porra toda Acho que era os únicos play que tinham aqui né Essa é a última partida também com ele Já vou dormir já Deitar, cansadão Cansadão A moto é preta? A moto é preta Ela é preta É um cinza assim Um preto fosco Ela é cinza não é? É Mas tem dois tipos de moto Uma moto que ela é cinza Uma moto que ela é cinza Uma moto que ela é preta É É uma moto que ela é cinza E contemple É uma moto que ela é cinza É uma moto que ela é cinza agora passou na partida passada ta pequeno já né quer regraud ali? na direita? railandais vai só baixar agora baixar o que? ele fica pesado ta ligado esse não é bot não uma slr também? parece que é aquela qbu tá na frente, ele atravessando a rua vixi quer só coberico aqui o melhor horário de jogar isso aqui tanto esse pub como o outro é a tarde acho que tipo umas 7 às 10 da noite no máximo meia noite 6 horas já tem muito play e a tarde também eu quero ir viu para isso é igual no outro lá não tinha bote não moleque era... eu não tenho cara caindo uma cidade assim eu acho que não é bote não tanto é pra escondir não ai 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 ajuda que vai dois tiros nele na pedra da esquerda também ele ta deitado ali no armostra o negócio tem um deitado foi pra tua pedra ai, sempre pra esquerda ai caralho, a granada ó é o bote é, to até rodando agora mano, clara com mira ai porra, mira ai tu me fode porra 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 porra